Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos a mais uma atividade do nosso segundo Seminário Internacional do Grupo de Pesquisa, Crítica do Direito e da Subjetividade Jurídica, que lideram na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nesta tarde, com muita alegria, tenho aqui junto comigo a minha querida orientanda Marta Pereira, de muitos anos de caminhada em comum, de avanço do conhecimento e também da reflexão e das esperanças por um mundo melhor. E Marta estará organizando este momento, esta mesa, que conta com ilustres juristas e pensadores do nosso tempo. Nesta mesa, eu tenho a especial satisfação em contar com a presença da ilustre jurista Patrícia Maeda, magistrada do trabalho, juíza do trabalho, uma liderança incrível, espetacular, das melhores lutas jurídicas do nosso tempo. Então, Patrícia Maeda estará conosco nesta tarde, junto com ela, outros nomes também fundamentais para pensarmos as questões das lutas trabalhistas e sociais no tempo de agora do capitalismo pós-fordista. E eu chamo a atenção para esta mesa as figuras do professor Marcos Alcir Brito de Oliveira, me orientando no mestrado, no doutorado, que me acompanha há muitos anos nesta estrada de luta e de reflexão. O querido professor Cláudio Renau Vilela, que também me acompanha há muitos anos nas pesquisas de mestrado e doutorado, que desenvolve sob minha orientação. Também o professor Tiago Kiu, nas suas pesquisas de mestrado e agora de doutorado, é alguém que tem uma importância no pensamento sobre os temas da economia do presente. O meu querido professor Júlio César Silva Santos, que me acompanha há tantos anos nas lutas sindicais, também na vida acadêmica, tendo sido me orientando desde os tempos do seu mestrado e que agora desenvolve uma carreira e uma pesquisa tão importantes. E o meu querido orientando de agora a professora do mestrado da USP, Vitor Ferreira, que desenvolve também importantíssima reflexão para pensarmos as questões sociais do tempo de agora. Então, será um debate muito profícuo. Eu quero agradecer apoio em tempo editorial na figura de Ivana Jenkins, esta liderança tão fundamental para o debate, e a reflexão e a luta editorial do nosso tempo. Então, em nome da Ivana Jenkins, vai um abraço a todas e todos de Boitempo Editorial e quero também saudar ao meu grupo de pesquisa, a todas e todos que estão proficuamente nas atividades de preparação deste seminário. São atividades que demandam um esforço extraordinário. Então, para toda a equipe de trabalho, eu faço em nome da Thais Oxica e eu cumprimento a todas e todos que estão, nesta tarde também, coordenando estas atividades. Eu as recebo e os recebo para uma tarde magnífica, de muita reflexão, para a melhor luta e para a melhor esperança da transformação social. Passo a palavra à querida professora Marta Pereira, que então coordenará as atividades da tarde de hoje. Boa tarde, professora Alisson. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Aproveito o ensejo para dar boas tardes a todas e todos que aqui nos acompanham. Sejam bem-vindas e bem-vindos à quarta mesa redonda do segundo seminário de Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, evento realizado pelo Grupo de Pesquisa Crítica da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Largo de São Francisco, encabeçado pelo professor Alisson Mascaro, com apoio da TV Editora Boitempo, a qual aqui nos transmite e a qual aproveito o ensejo para agradecer o espaço. Oportunamente, convido aos espectadores que confiram no site da Editora Boitempo e também aqui mesmo na descrição do vídeo, cujos links são disponíveis. A promoção de três obras que são fundamentais do professor Alisson Mascaro, quais sejam o estado de forma política, crise e golpe e crise e pandemia. Elas estão de R$ 96,00 por R$ 67,20, que hoje em dia não dá para meia hora de churrasco, se a gente pensar bem. Vem como pré-venda de reimpressão da margem esquerda, 30, dossiê marquesismo e direito, coordenado pelo professor Alisson Mascaro. Faz-se cada dia mais necessário entender o funcionamento das entranhas do capital, como muitos aqui já sabem, e as leituras das obras do professor Alisson são basais nessa jornada. Bom, muito prazer, meu nome é Marta Camargo Vasconcelos Pereira, sou formada em Física pela Unicamp, em Direito pelo Largo de São Francisco. Acompanho o grupo de estudos do professor Alisson, minha tese de discórdia sobre o pensamento de Luís Althusser, sobre filosofia e ciência, unindo aí as minhas duas formações. Nessa tarde, buscarei e tentarei ser o mais sucinta possível, para que tenhamos maior tempo para as exposições, para os debates, mediarei essa mesa, intitulada Estado e Direito no Pós-Fordismo, Trabalho e Direitos Sociais, na qual teremos a oportunidade e a honra de dialogar com os professores já citados, a professora Patrícia Maeda, o professor Marcos Sousir, também o professor Cláudio Renaud, o professor Tiago Kull, o professor Júlio César Silva Santos e o professor Vitor Garcia Ferreira. Conforme eu for chamando os professores, convidando-os a falarem, eu vou fazendo uma apresentação deles. E assim sendo, dito isso, eu vou passar a palavra primeiramente para a professora Patrícia Maeda, ela é mestre, doutora em Direito do Trabalho, pós-doutorando em Direito pela USP Ribeirão, integrante dos grupos de pesquisa sobre trabalho e capital e sobre Direito do Trabalho e História, sob a coordenação do professor Jorge Luiz Souto Maior, professor do Largo São Francisco da USP também. Colabora para o desenvolvimento de um protocolo para julgamento como perspectiva de gênero do CNJ. Atualmente é juíza do trabalho e também autora de livros A Era dos Zero Direitos, Trabalho, Docente, Terceirização e Contrato Zero Hora e Trabalhadoras do Brasil, Univos, a participação das mulheres na construção dos direitos sociais inscritos na Constituição Federal de 1938, bem como organizadora do livro Sororidade em Pauta. Então, professora Patrícia, seja bem-vinda, por favor, se puder nos brindar com a sua fala. Muito obrigada pela gentil apresentação, Marta. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma honra e uma grande alegria estar aqui com vocês e com pessoas tão especiais para refletir sobre este instigante tema Estado e Direito no Pós-Furdismo. É ótimo também rever companheiros e companheiras das aulas sobre Marxismo e Direito proferidas pelo grande professor Alisson no Largo São Francisco. Aliás, eu não posso deixar de registrar aqui o meu agradecimento ao Alisson, não apenas por me convidar para participar deste evento, mas sobretudo para me provocar a voltar a estudar. E a partir daí, por participar de todo o meu percurso acadêmico, desde quando eu achava que retornar aos bancos das salas de aulas da São Fran seria demais para mim. Então, muito obrigada, meu amigo. Bom, o tema que me foi dado, ele é vasto, né? Então, vou passar por alguns pontos que eu acho importantes para trazer para a nossa reflexão de hoje, mas é sem a pretensão de esgotar o tema, né? O Direito do Trabalho no Pós-Furdismo. Antes de chegar nele, queria trazer alguns pontos de partida para a gente saber de que direito do trabalho nós estamos falando, né? No Brasil, a gente não tem como pensar a nossa realidade se a gente não pensar também nos 300 anos de colonização, 350 anos de escravidão, nos anos de lutas operárias, né? No início do século XX, né? Tudo isso são questões antecedentes muito importantes, né? Para a consolidação das leis do trabalho em 1943. Então, ela não surgiu como uma benesse, né? Não surgiu como uma concessão, mas surgiu um pouco, dando resposta a todo, enfim, a todo um contexto, né? E justamente, né? Dando uma certa forma jurídica para as relações trabalhistas, né? É importante a gente saber também que ela veio para só uma parcela da classe trabalhadora, né? Que eram os trabalhadores urbanos, pois deixava de fora trabalhadores rurais e trabalhadoras domésticas. Daí que, né? O horizonte de lutas da classe trabalhadora no Brasil, ou, às vezes, é fazer valer os seus direitos, né? Da CLT, era, né? Pelo menos. Ou era ter seus direitos equiparados ao da CLT. Então, a CLT tem uma simbologia muito importante, né? No nosso contexto brasileiro, né? E outra coisa que também precisava dizer é que os ataques aos direitos trabalhistas, né? Não é novo na nossa história, né? Bom, além daquilo que eu já trouxe até agora, basta a gente lembrar, né? Que, durante a ditadura militar, houve, sim, um acirramento dos mecanismos de superexploração do trabalho, né? Que eram característicos da nossa condição de periferia do flordismo, né? A precariedade do trabalho, prolongamento da jornada de trabalho e a redução do salário abaixo do valor da força de trabalho. Esses mecanismos foram operacionalizados com a política econômica pautada, de um lado, em arrocho salarial e do outro, com a repressão policial, a proibição do direito de greve e a intervenção de sindicatos. Daí, é possível a gente perceber que há uma certa sincronicidade entre o movimento de retirada de direitos e a ausência de um ambiente democrático, né? Ilustrando isso, só quero fazer um recorte dos três primeiros anos da ditadura militar em que houve concentramento de poderes no executivo, intervenção nos sindicatos, fechamento da UNE, criminalização da greve, implantação da política de arrocho salarial, redução do sistema de estabilidade de emprego, enfraquecimento da justiça de trabalho, entre outras, enfim, tragédias, e dentre elas, houve ainda tempo para se proibir a prática de esportes às mulheres. Tudo isso em três anos, né? E isso tudo demandou uma grande atividade legislativa, né? Por meio de decretos-leis, atos institucionais, ou seja, fora de um regime democrático, né? Tudo isso buscava legitimar os conteúdos que eram contrários a já tão desrespeitada Constituição de 1946, à época, né? Isso daí, enfim, levou ao aprofundamento das diferenças sociais, forte concentração de renda, e quem se manifestasse contra essa lógica era considerado inimigo do Estado brasileiro. Bom, então, não é novo um movimento de retirada de direitos e de repressão estatal no Brasil. Como parte do fordismo periférico, nós não vivenciamos os 30 anos gloriosos, né? Porque, enquanto a Europa e o Eixo Norte vivenciavam aquele regozijo, né? Aquele consenso social, no Brasil a gente estava, né? Naquele período de arrocho salarial, etc. Mas, quando os ataques neoliberais começaram na Europa, no Brasil, o movimento operário se expandia, né? Na luta contra o arrocho salarial e a carestia, e contribuía também para a redemocratização. E essa atuação, né? Dos movimentos populares e trabalhistas foi essencial, né? Para a volta à democracia, né? E isso também fez frente àquela, né? Conseguiu barrar um pouco aquela condição precária do mercado de trabalho, né? E também propiciou a conquista de novos direitos, especialmente os que foram inscritos na Constituição Federal de 88, né? Os direitos sociais como direitos fundamentais, né? Mas é preciso também lembrar que, apesar de não contemplar as importantes reivindicações da classe trabalhadora na época, por exemplo, com o retorno da estabilidade, a proibição da subcontratação e a jornada de 40 horas, a Constituição Federal de 88 pode ser considerada um ponto fora da curva, tanto no contexto do movimento neoliberal global, quanto da própria história do Brasil. E foi tão fora da curva que não foram poucas as táticas utilizadas para não implementá-la, né? Alguns exemplos são as teses de norma programática, reserva do possível, né? São bons exemplos de como o direito pode jogar água fria, né? Nas esperanças de transformação. Mas, além disso, né? Nos anos 90, a ideologia neoliberal tomou força no Brasil, trazendo consigo propagandas da modernidade e da flexibilização, né? como fundamento para se repensar o direito do trabalho. O que isso significava, né? Destruir a ideia do princípio da proteção, né? Como se fosse algo necessário ou inevitável, né? Para o aumento de produtividade e de competitividade no cenário global. Nesse contexto, a exploração de classes, ela passa a ser disfarçada, né? Atribuindo ao indivíduo uma falsa noção de responsabilidade sobre sua condição, né? Com expressões como empreendedorismo, cooperativismo, colaboração, meritocracia, etc. E isso contribui para que o próprio trabalhador ou trabalhadora se culpe pelo desemprego, pela falta de qualificação, pela falta de sorte, etc. Sem sequer se questionar, né? Sobre suas condições materiais. E nesse contexto também, os direitos historicamente conquistados passam a ser vistos como privilégios, né? Se propagando a ideia de que o direito do trabalho ele limita a liberdade, né? E com isso, cria um bloco de trabalhadores protegidos, né? E outros desprovidos de qualquer direito, né? Tentando fazer valer a ideia de que se fosse um contrato livremente negociado, se fosse mais flexível, todo mundo teria algum acesso a emprego, a proteção, né? E a liberdade toma também um sentido, né? De que o contrato de trabalho deve se adaptar, né? Deve adaptar as regras às necessidades especiais de cada empregador, né? Cabendo as partes negociarem livremente as cláusulas do contrato, prevalecendo o negociado sobre o legislado. Tudo isso vem mais como discurso, inicialmente, né? Mas, quando a gente fala em liberdade, de que liberdade a gente está falando se a gente está tratando de uma relação que é marcada pela subordinação, né? A liberdade da pessoa trabalhadora em vender sua força de trabalho, na verdade, é uma forma de esconder a sua real falta de liberdade de escolha, né? Porque, uma vez despojada dos meios para garantir a sua condição de existência, a pessoa precisa vender a sua força de trabalho no mercado. Nesse sentido, então, o direito do trabalho, ao impor aos sujeitos da relação de emprego, né, normas, limita parte da liberdade de dominação de uma classe sobre outra, né? A liberdade, como princípio, pode ser escolher entre alternativas possíveis, né? Realizando-se como decisão e ato voluntário. E pode ser também um limite, né? Que deve ser orientado por respeito às normas acordadas em uma sociedade democraticamente, né? Dessa maneira, né? A liberdade, que tanto é propalada, assim, de uma forma distorcida, não pode ser, né, vista como um mero exercício de um individualismo ou a expressão de força de grupos autoritários sobre outros grupos, né? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, né? Para perceber como a questão da liberdade é complicada, argui-se a liberdade, né, para a compra de fuzis, para não adotar medidas de distanciamento social, para não tomar vacina, né? Ao mesmo tempo em que não se reconhece liberdade sexual, né? Em que tenta proibir o casamento homoafetivo, né? Em que não se reconhece o direito de optar pela interrupção da gravidez. Então, a liberdade é uma liberdade seletiva, né? Que está nesse discurso. Daí, o discurso de flexibilização veio com tudo, né? Negando efetividade aos direitos que estavam inscritos na Constituição Federal, né? Só na década de 90, houve uma redução de 50% dos empregos no setor industrial. A triplicação da taxa de desemprego em 20 anos e a dominação da informalidade. Daí que, palavras como modernização, desregulamentação e flexibilização são termos sedutores, né? para passar uma imagem positiva de um movimento que, na realidade, busca reduzir direitos, né? E ampliar a desproteção do trabalhador. Isso associado com o discurso de austeridade e ajuste fiscal, né? O que justifica a redução de gastos públicos na área social agrava a condição de vida da classe trabalhadora. Então, na década de 90, né? Os governos, eles justificavam o desemprego como decorrência, né? Da regulação pública do contrato de trabalho e também da baixa escolaridade, né? Dos trabalhadores. As empresas transnacionais, né? Faziam pressão a favor da flexibilização da regulação pública, né? Apesar do caráter despótico, né? Dela. E os patrões demandaram aos sindicatos aceitação de remuneração por resultados, o tal do PLR, adoção da jornada de trabalho flexível, o banco de horas, a redução de salários, a realização de trabalho aos domingos, etc. E essas flexibilizações foram operacionalizadas via negociação coletiva e viabilizaram novas demandas empresariais que aos poucos foram implementadas pelo governo, pelo Estado, né? Na forma jurídica, né? Através de contrato, previsão de contrato por tempo parcial, contrato por prazo determinado, entre outras, né? E a prática da terceirização se generalizou, né? Então, apesar da Constituição Federal trazer em seu bojo importante reforço à proteção dos direitos sociais, as mudanças na legislação trabalhista, né? Desde a década de 90, sempre foram no sentido de dar forma jurídica às práticas precarizantes que já estão em vigência nas relações de trabalho. Então, a forma jurídica assume, né? No pós-flordismo, uma outra dimensão, né? Não é aquela legalidade como forma de barrar, né? De limitar o poder de Estado ou aquela outra, né? Que surgiu mais adiante na história, né? Como forma de preconizar direitos e garantias. Não. No pós-flordismo tem uma outra dimensão, né? O conteúdo, né? Da lei instrumentalizada pelo Estado pós-flordista assegura e legitima o poder quase limitado do capital em todas as relações sociais, especialmente nas relações de trabalho. São inúmeros exemplos, mas o mais mais contundente, né? É a lei 13.467 de 2017 a contra-reforma trabalhista, né? Então, a tão propalada desregulamentação do contrato de trabalho não representa a ausência do Estado nas relações de trabalho. Trata-se, sim, de uma opção política neoliberal instrumentalizada pelo Estado por meio de leis que limitam, reduzem ou permitem reduzir os direitos trabalhistas. Então, o direito do trabalho passou a dar forma jurídica a situações que já expressavam uma força descomunal do capital no pós-flordismo. Então, formas como, por exemplo, pejotização, terceirização ampla, normalização das jornadas de 12 horas, contrato de trabalho sem garantia de salário, o contrato de trabalho intermitente, né? Então, o direito do trabalho deixa de ser um limite para a pulsão do capital para dar a ele, ao capital, uma segurança jurídica na superexploração da força de trabalho, quebrando sua espinha dorsal, que é o princípio da proteção. E é importante perceber também que essa segurança jurídica não está apenas na norma positivada, mas também nas decisões judiciais, né? Um levantamento feito pelo doutor Grijalbo Coutinho, né? Revelou que as 64 últimas grandes questões sobre direitos trabalhistas apreciadas pelo STF, né? Em 57 delas, a decisão foi desfavorável à classe trabalhadora. Eu poderia aqui, enfim, comentar algumas decisões, mas eu acho que o nosso tempo está passando e o rápido, né? Só queria deixar os dois exemplos, né? Que é a questão da terceirização ampla, né? E a questão da retirada, né? Da aplicação de juros de mora, né? Numa ADC, né? Que discutia o índice de correção monetária, né? Enfim, quem é da área vai compreender do que estou falando os absurdos, né? Que isso representa, né? Então, em contradição com as conquistas lá da Constituição Federal, né? As medidas tomadas nos últimos anos criaram um direito de trabalho que não mais garante a exploração de classe, mas sim legitima a superexploração, né? Deixando de garantir a própria reprodução social numa lógica que não se preocupa com o futuro de uma nação, né? Não precisamos ter uma próxima geração, né? Mas se preocupa apenas com uma realização célere de um lucro especulativo de acordo com o humor do mercado, né? E nisso o Estado tem sido muito, muito, muito ativo, né? Ele legisla, legitima, garante o desmanche, né? Destrói símbolos como o Ministério do Trabalho, né? Numa só canetada, tenta a todo custo acabar com a CTPS, né? Houve, sim, né? Avanços pontuais importantes, por exemplo, limite de jornada para empregadas domésticas, licença adotante, proteção da gestante e da lactante contra condição de insalubridade, mas esses avanços são pontuais, não colocam em cheque um movimento de precarização, né? E a nossa... E outra coisa, né? Que a gente já sabia desde sempre, né? Que a redução de direitos não cria empregos, né? O que poderia criar emprego seria a economia, e a economia vai de mal a pior. E é nesse contexto que somos atingidos pela pandemia, né? E o Estado, né? E o direito no Brasil pandêmico pode ser resumido naquela expressão utilizada pelo ministro, né? Que queria aprovar contra-reformas de marcos regulatórios de políticas públicas importantes como a proteção do meio ambiente, né? Qual que é a expressão? Passar a boiada, né? E passar a boiada pode ser lido também como a redução de direitos trabalhistas, né? No momento em que a vulnerabilidade social significa a condição de vida ou morte, né? Para a vida ou morte da pessoa. Então, como que a gente... Tem se chamado, né? O conjunto de leis e MPs trabalhistas agora na pandemia de direito do trabalho emergencial. Mas será isso mesmo, né? Não seria o caso de chamar direito do trabalho de exceção, né? Porque a partir da excepcionalidade do momento gera uma insegurança ao afrontar direitos trabalhistas constitucionalizados como proteção ao salário, irredutibilidade do salário sem negociação coletiva, redução de riscos inerentes ao trabalho, etc. Então, já finalizando, né? Sem concluir essa conversa, né? Só para finalizar a fala, eu digo que não há ilusões a serem alimentadas quanto ao presente, né? Mesmo quando... Mesmo depois de ganharmos uma importante disputa, né? Que foi a não conversão em lei da MP 1045, a chamada mini-reforma trabalhista, o fato é que vivemos a distopia brasileira já há alguns anos, né? O bom é que a história não acabou. Então, conscientes das condições atuais, né? Sonhar um futuro melhor é uma necessidade que se impõe e que precisa ser construída. Muito obrigada. Professora Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Tema muito atual, excelentíssimo, palestra. E tenho certeza que haverá muitas perguntas e dúvidas e haverá oportunidades de a gente retomar o assunto e eventualmente falar mais um pouquinho sobre isso. Como próximo palestrante, eu vou chamar o professor Marcos Alcir, Vitor de Oliveira. Ele é graduado em Direito pelo Largo São Francisco da USP, mestre e doutor em Filosofia do Direito pelo Mackenzie, sindicalista e autor dos livros Cidadania Plena, A Cidadania Modelando o Estado e sujeito de Direito na Crítica Marxista do Humanismo ao Anti-Humanismo. Ele vai falar sobre o serviço público e o desmonte do Estado. Assim, chamo o professor Marcos Alcir. Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Marta. Bela palestra, Patrícia Maeda. E quanto à tua apresentação, o agradecimento ao professor Alisson, eu vou recortar e colar e usar aqui as mesmas palavras e acrescento que o professor Alisson é uma pessoa iluminada e luce e sempre atenta aos acontecimentos e sempre perspicaz nas análises de conjuntura. Agradeço também a Boitem. Bom, o que a gente vai falar aqui, na verdade, é uma repetição de algumas coisas já ditas, né? E tem coisas que eu acho importante a gente repetir, né? a gente tem que tornar a falar. Tem pessoas que falam mil coisas para tornarem verdade, mentiras, né? Então, vamos falar um pouco de conhecimento porque se faz necessário esse tipo de repetição, né? O modelo, o modo de produção capitalista, ele se caracteriza pela acumulação, né? E essa acumulação de riqueza, não se trata só da riqueza de bem de uso, né? De acumular coisas para o próprio uso. Não, é riqueza de... É o valor de uso, é o valor de troca, enquanto mercadoria, né? Então, isso, esse tipo de valor de uso, a mais-valia, se dá pela exploração da força de trabalho. E a força de trabalho, ela é uma mercadoria também, e é uma mercadoria diferenciada, é uma mercadoria que produz valor. Então, dessa forma, houve uma necessidade, ainda há, de controlar essa força de trabalho, a burguesia, a classe dominante, do ponto de vista econômico, houve necessidade de ter esse controle sobre essa força de trabalho, é um custo de produção de valor muito importante. Então, o Ford, Henry Ford, ele propôs, né, implementou a esteira, né, para ter uma produção em série, estudou movimentos, utilizou movimentos, para quê? Para maximizar a extração do valor, que é oferecida pelo trabalhador na força de trabalho. E, com isso, houve uma reação muito forte da classe dos trabalhadores, por conta desse tipo de exploração, de trabalho repetitivo, né, de trabalhar até a exaustão, e houve uma grande, grandes reações, né, no começo, e, por conta disso, pensou-se, né, em especial, Henry Ford, em melhorias, né, para que a gente, se tivesse uma adesão da classe trabalhadora, melhorar salário, né, e esse tipo de hegemonia da classe empresarial, e sapolou os muros da fábrica, né, então, havia necessidade também de se complementar o salário para que se atenuasse às revoltas, né, do tipo saúde, educação, né, financiada, né, oferecida pelo Estado. Então, o Estado entra como, como, ofertando esse tipo de, 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 de serviço, de complementação de salário, né, por isso que o título aqui eu falo sobre o desmonte do Estado, me refiro ao desmonte do Estado de bem-estar, se trata disso, esse é o modelo keynesiano, mas o capitalismo, como eu disse, ele se baseia nessa ação do mais-valor, e ele também tem como atuação a necessidade de descartar, maximizar lucros, né, e descartar custo, descartar custo, né, e veja só o paradoxo, a contradição interna do capitalismo, ele cria um mercado consumidor no fordismo, né, que consome o que é produzido, mas uma das mercadorias, um dos custos, né, que é uma mercadoria também, um dos custos, é a própria força de trabalho que produz o valor, então esse custo tem que ser eliminado também, né, então elimina-se, procura-se o máximo possível diminuir, eliminar o trabalhador, gerando aí uma crise interna, o Marx, ele, no capital, ele já estudou essa possibilidade, essa tendência, né, ele chamou de queda tendencial da taxa de lucros, né, há uma tendência cada vez maior do capital extrair menos valor daquele trabalho, então, há necessidade do quê? De uma tecnologia, né, de ampliar a tecnologia, e é uma técnica instrumental, não é uma técnica, ela melhora o nível de vida, melhora, por viés, né, mas a finalidade dessa tecnologia é, digamos assim, ampliar a extração do mais valor, é uma tecnologia que se procura afastar trabalhadores, né, é o trabalho vivo, né, contra o trabalho vivo, é trabalho morto, né, você procura nas máquinas substituir o trabalho, então, aí, começa a ter essa, essa, digamos assim, essa crise, essas crises, capital é crise, né, então, e quando houve a queda dos muros, não tinha aquela necessidade de você ainda manter necessariamente de uma forma intensa essa hegemonia, você tinha necessidade de manter a hegemonia, mas a, a, essa coerção, né, essa necessidade de, de buscar o consenso, você, assim, você não precisa ter, ter esse gasto todo, né, gasto, com o bem-estar, então, o Estado passa a não ter mais essa, essa, esse tipo de compromisso, né, e, 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 os custos passam a ser, digamos assim, é, dirimidos, né, e você passa, a, o capital passa a procurar, é, maximizar a possibilidade de ganho, né, é, eu quero destacar uma coisa também, o Estado, quando a gente vê, ele promovendo essa, é, complementação de renda para o trabalhador, ele, 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 ele está desempenhando o papel, não por ele ser equidistante, apartado da sociedade, não, é, ele desempenha o papel, digamos assim, de reproduzir o capital, né, de permitir, digamos assim, a cestação do mais valor, para que o capital possa se reproduzir a necessidade de sempre maior lucro, né, então, eu vou citar uma frase, o que diz o Alisson Mascaro, no livro Estado e Forma Política, lançado pela Boitempo, né, eu vou, eu vou citar o que ele disse por conta de, de que ele caracteriza muito bem o papel do Estado nessa situação, agora, o Estado no Fordismo, ele tem um papel de, de, Estado de bem-estar, mas ele, numa reestruturação como essa necessária, por conta de maximizar o lucro e por conta da queda do, do lucro que tem ocorrido, né, do esgotamento do sistema, ele fala o seguinte, e eu quero destacar também, eu acabei não falando, antes de falar o que o Marx falou, eu quero falar que esse tipo de, de forma de pensar, essa forma de pensar, de atuar do capital, de acabar com o bem-estar, é o neoliberalismo, né, ela foi implementada pelo Margaret Thatcher, né, na Grã-Bretanha e Ronald Reagan nos Estados Unidos, mas ela já tinha sido pensada, isso foi na década de 70, mas ela já tinha sido pensada desde 1944 por Hayek, né, no seu livro Caminho da Servidão, ela só não foi colocada em vigor por conta dessa necessidade de vender o, digamos assim, o glamour americano, esse estilo de vida capitalista, como sendo um contraponto à União Soviética, né, tanto que os filmes americanos na época da década de 40, tem aquele clamor do Bela Vida Americana, Casa Blanca, Dançando na Chuva, o que diferencia depois dessa queda do Muro de Berlim, depois da queda da União Soviética, aí já temos filmes de forma mais truculenta, de forma positiva, então isso faz parte também da construção ideológica, da construção do consenso, mas voltando à questão do Estado, que é no sentido de sempre promover essa possibilidade de reprodução do capital, o Alisson Mascara, no Estado Informe a Política, diz o seguinte, no capitalismo, a apreensão do produto da força de trabalho e dos bens não é mais feita a partir de uma posse bruta ou da violência física, há uma intermediação universal das mercadorias, garantida não por cada burguês, mas por uma instância apartada de todos eles, o Estado assim se revela como um aparato necessário à reprodução capitalista, assegurando a troca das mercadorias e a própria exploração da força de trabalho sobre a forma assalariada. As instituições jurídicas que se consolidam por meio do aparato estatal, sujeito de direito e a garantia do contrato, da autonomia de vontade, por exemplo, possibilitam a existência de mecanismos apartados dos próprios exploradores e explorados, ou seja, o Estado nesse momento pode até ir contra o capitalismo desde que seja a favor da manutenção, da reprodução do capital. Então, o papel do Estado é esse. Falar em Estado operário é um grande equívoco, porque o Estado, tal qual a gente compreende, ele é posto atualmente, ele é um Estado voltado para a reprodução do capital. No Brasil, no Brasil a gente fala de conquistas, de bem-estar social, mas no Brasil nunca houve necessariamente uma abrangência para toda a população, nunca houve, nunca se voltou totalmente para o mercado interno. Destacamos, é claro, a CLT, como a Patrícia Maeda falou na palestra muito bem colocada, que é um ponto de referência de direitos, as pessoas que não estavam, que não tinham a CLT, gostariam de estar inseridos, mas veja só, ela não foi de uma forma abrangente. A Constituição Federal também, ela foi um avanço e o que estava previsto ali eram conquistas sociais, conquistas sociais pelo menos implementadas ali, escritas ali de forma maravilhosa, mas sempre teve esses mecanismos, norma programática, não é para aplicar agora. Patrícia Maeda falou isso aí. Então, por que isso? Do ponto de vista estrutural, o Brasil sempre teve uma elite econômica subalterna. O desenvolvimento do Brasil sempre foi um desenvolvimento do ponto de vista econômico dependente das economias centrais. Inicialmente, o commodity lá do café, a venda de café e tal, e com o surgimento de uma indústria nacional, mas sempre voltada ainda para essa indústria agrária, né? E voltando, mesmo o desenvolvimento industrial, deu com matizes multinacionais, o lucro é remitido para fora e pouca coisa é aplicada que entra também, a Patrícia Maeda falou, entre a super exploração do trabalho. É errado pensar que nós não tivemos um desenvolvimento, nós tivemos um desenvolvimento dentro do subdesenvolvimento, o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Houve uma modernização da economia, o Fernando Henrique propiciou essa modernização, mas dentro de um papel subalterno, dentro de um papel na qual o Brasil se contenta, digamos assim, com modos, extração mineral, agronegócio, que na verdade o agronegócio é o latifúndio, o latifúndio produtivo, que pouca coisa, digamos assim, traz, beneficia a população interna. Então, aquela fala, aquela música, fomes em grandes plantações, porque a soja é para mandar para o porco lá da China para vender, a riqueza vem para o proprietário para alimentar o povo chinês. Ultimamente, não tivemos nem reservas de equilíbrio de estoque, até isso, o arroz aumenta internacionalmente e, por conta disso, o preço cai aqui, igual o petróleo também. o preço de estação do petróleo seria bem razoável se fosse, mas não, você tem que vender pelo preço internacional para contentar os acionistas, um grupo pequeno. Então, essa financiarização, voltada para o mercado internacional, esse papel o Brasil sempre teve em que pese em determinados momentos se acenar com uma melhoria do ponto de vista do consumo, mas, ainda assim, não houve estruturalmente uma ruptura com esse modelo de dependência. Bom, tivemos a modernização, o sistema financeiro ganhou musculatura na ordem global e, em especial, aqui no Brasil, desenvolve-se e desenvolve-se no mundo inteiro um sistema de dívida pública, né, na qual o banco, ele consegue, digamos assim, subtrair daquilo que é produzido quase 40%, o que é pago, o que é previsto no orçamento e que é pago pela União e também em boa parte dos entes federativos, é comprometido por contratos lesivos, né, da dívida pública. Isso que eu estou afirmando, vocês podem verificar na página da Auditoria Cidadã, cuja, digamos assim, o protagonismo é da Maria Lúcia Fatorelli, né, ela é a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida e lá expõe esses mecanismos, essa dívida, ela não é auditada, né, ela não, a forma como ela foi, digamos assim, desenvolvida, os juros, assim, indecentes, né, Isso faz com que boa parte do que é produzido aqui no Brasil já não bastava toda essa, digamos assim, desenvolvimento voltado para fora, né, e quanto mais mão de obra barata, mais gente desempregada, o custo Brasil fica melhor, fica mais competitivo, né, também tem esse saque do orçamento, né, esse saque por meio desses contratos exílios que nunca foram auditados no Brasil. Bom, aí, mas, aí, a necessidade de se convencer, a necessidade de dizer que isso é o correto, né, essa, essa, essa forma de saque, a gente tem que, os exemplos dados são de, olha, você deve alguma coisa, você tem que pagar, mas não tem uma correspondência dessa dívida, não é a mesma coisa de uma dívida doméstica que você vai, compra, pega uma mercadoria e paga, não, não tem a contrapartida na produção, né, é uma dívida fictícia, né, um mecanismo que, no Brasil, nos países periféricos, principalmente, isso prevalece no mundo todo, mas, isso, isso faz com que, esse comprometimento do orçamento de pagamento dessas dívidas, faz com que, educação, previdência social, assistência social, saúde, direito à saúde, ainda nós temos o SUS, né, que nos salvou dessa crise, essa crise sanitária, que nada mais faz, ela não é a crise, ela trouxe à tona a crise brasileira que a gente acaba naturalizando, né, a pobreza, a favela, a falta de infraestrutura, a gente naturaliza, sempre foi assim, né, mas isso trouxe à tona essa, digamos assim, essa desigualdade, isso traz à tona, mostra o que a gente acaba naturalizando, então o SUS é uma grande bandeira, mas a sede do capital para, digamos assim, recuperar o lucro, né, avança nessa, nessa, nesse nicho, né, porque são, são possibilidades de ganho, né, então a queda tendencial do lucro gera esse tipo de necessidade de avançar, tirar do Estado essa, essa, esses encargos, né, e jogar para que haja uma possibilidade de ganho para a empresa privada, então o Estado age, em que pese ele ter, em que pese ele ter um enfraquecimento em âmbito nacional, ele não tem essa autonomia para que se decida o que quer do ponto de vista nacional, ele é forte para fazer, digamos, para fazer esse tipo de normativo para extração desse mais valor, né, desse saque pelo sistema financeiro, então, elabora-se essa, por conta da economia doméstica, tal, esse discurso de uma necessidade de uma austeridade fiscal, né, e vem a emenda 95, né, a emenda do teto do gasto, que limita o gasto da, dos Estados, da União, limita esses gastos com saúde, educação, a um determinado percentual, não pode passar, agora, é claro que a dívida está liberada, é para pagar a dívida, né, não é, a emenda constitucional 95, emenda do teto dos gastos, engessa o desenvolvimento da economia, mas não o pagamento da dívida, é justamente para o pagamento da dívida. Outra emenda constitucional também, por conta desse discurso, dessa narrativa da austeridade fiscal, que nada mais é uma construção para que se, que essa parte dos serviços que estava na mão do Estado, passe para o setor privado. Então, essa, eu penso que eu tenho, está acabando o meu tempo, só para finalizar, essa, essa, esses mecanismos, né, fazem com que, de aprovação, principalmente essa aprovação da PEC 32, é no sentido de, quase na PEC 32, também tinha a previsão de colocar o papel do Estado como subsidiário, né, o mercado primeiro e depois, se não interessasse para o mercado, serviria para, o Estado faria esse papel. Isso, pelo menos, essa parte caiu, né, a gente está numa luta intensa, né, dos servidores públicos, primeiro, para que tenha a compreensão coletiva, né, porque esse desfalque, essa, essa paulada é feita de forma uniforme, né, e a gente tem que agir de forma plena, totalizante, também, face a essa agressão totalizante. Então, eu fico aí com, para finalizar, Marta, eu fico com, nós estamos com essa contradição profunda, né, entre mercado e vida, né, porque passa a ser uma falta de lógica desse capitalismo, né, uma lógica do capitalismo incompatível com a vida, então, eu fico com o Mayakovits, né, gente é para brilhar, brilhar para sempre, brilhar como farol, brilhar com brilho eterno, e completando com Caetano Veloso, gente é para brilhar, não para passar fome, é isso aí, eu passo a palavra, obrigado. Muito obrigada, Marcos, são belas palavras e uma dura realidade, por isso que se faz cada vez mais necessário ter debates como esse, não é? Obrigada. e com isso vou apresentar a vocês e passar a palavra para o professor Cláudio Renal Vilela, ele é mestre e doutorando em filosofia do direito pelo Largo São Francisco da USP, sob orientação do professor Alisson Mascar, advogado e ativista social. Ele vai discorrer sobre relação entre sujeitos de direito e sujeito político. Cláudio, por favor. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, obrigado Marta, obrigado Alisson pelo convite, obrigado a Boitempo pela realização do evento. Bom, vamos apresentar um tema aqui, na verdade uma relação entre dois temas, né? A relação entre sujeito jurídico e sujeito político. São dois temas parecidos, nas palavras apenas, mas do ponto de vista da teoria marxista, eles estão em extremos, estão bastante distantes. O que eu tenho para colocar não é uma resposta, uma definição acabada, mesmo pelo tempo, mas sim colocar um problema, colocar o problema, colocar o questionamento, tentar montar a equação desse problema. E aí quem estiver assistindo, quem estiver participando, depois quiser mandar os comentários, mandar mensagem para a gente discutir essa relação. Então vamos ao tema. Primeiro, eu quero retomar porque como é que eu estou elaborando o problema? A partir da montagem da equação de sujeito de direito ou sujeito jurídico, desde Marx, passando por Pachucanes, e da montagem da equação de Estado como forma política do Alisson, eu estou tentando pegar o elemento sujeito jurídico nessa equação e tentar montar uma equação, ainda que de forma muito esquemática, muito inicial, da equação da forma política. Se tem ou se não tem, a primeira questão é a primeira dúvida, e a segunda se tem como é, como se encaixa, como se relaciona com os demais elementos da equação. Então, voltando ao primeiro elemento, voltando a Marx. Marx, no livro 2 do Capital, o processo, o capítulo 2 do livro 1 do Capital, o processo de troca, na edição da Boitempo, na versão impressa, que é a melhor edição em português, é a página 159. O Marx diz o seguinte, as mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se umas pelas outras. Só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria em concordância com a vontade do outro. A mercadoria precisa de guardiões, os proprietários, os possuidores da mercadoria para levar. E ele só pode comprar uma mercadoria ou vender a sua com a concordância do outro. Nesse momento, isso é uma revolução nas relações econômicas e sociais, porque isso não existia antes. No feudalismo não era assim. No feudalismo, primeiro que os produtos não eram mercadorias, o produto da lavoura, se trabalhava tantos dias por semana e tantos dias da produção ia para o senhor feudal. E o senhor feudal não tinha que comprar, não havia uma relação de igualdade jurídica, havia uma relação desigual, baseada na força entre o senhor e o servo. Quando passa um comerciante, um produtor a vender a sua mercadoria para outro que só pode tomá-la mediante um acordo de vontades, isso é uma revolução, isso nunca houve, nem no escravismo clássico greco-romano, nem nos mil anos de feudalismo. Então, essa, quando um reconhece o outro como possuidor, como proprietário da mercadoria, ele acaba se conformando como um sujeito de direito, em direito de propriedade sobre a sua mercadoria, o direito de posse e o direito de dizer o preço, o valor, a equivalência, aquilo que ele aceita trocar, aquilo que lhe interessa ou não. Então, o vendedor, o comprador ou os sujeitos de direito no mercado, eles têm que se reconhecer mutuamente como proprietários privados. essa relação jurídica cuja forma é o contrato, a forma da relação jurídica é o contrato, seja ela legalmente desenvolvida ou não. Veja, pode ter um contrato sem lei, certo? Há uma necessidade de respeito. Digamos que um dos dois não respeite as regras do contrato, promete a pagar e não paga, depois tem necessário desenvolver formas para fazer cumprir o contrato. Aí vem as regras, todas, a legislação e depois as forças para cumprir o Estado, os Estados particulares e depois os Estados regionais e nacionais para cumprir essa relação contratual. Mas eu não quero demorar muito aqui, eu quero ir para o problema de onde é que se encaixa. Então nós temos sujeito de direito ou sujeito jurídico é derivado de uma relação entre a mercadoria, entre possuidores de mercadoria e entre onde se respeita a relação de vontades desses possuidores. Como é que isso se dá na forma política? Como é que isso se dá na forma política? Onde é que entram esses agentes? E aqui nós temos que tomar bastante cuidado, porque sujeito não é ator. o sujeito é aquele que tem uma capacidade de modificação de uma realidade. Então, o que seria um sujeito político? Um sujeito de poder, ele tem poder de transformar a realidade, tem um poder político redundante aqui nos nossos termos. Veja, não há uma troca, não há uma relação de troca mercantil nem uma troca de poderes. Então, a equação não é a mesma. Há um problema na montagem da equação. Há, pelo contrário, há um conflito. Há um conflito na relação política, social, entre os que têm o poder e os que não têm o poder. É uma relação desigual, não é uma relação entre iguais como na relação jurídica. Se manifestam as lutas sociais, as lutas de classe. Se na forma jurídica há um respeito entre os sujeitos, na forma política não há esse respeito. Há, pelo contrário, uma necessidade de desrespeito, uma necessidade de dominação para se manter a exploração. Você tem, de um lado, os possuidores do poder e, do outro lado, aqueles que não têm poder. Esse sujeito político, um sujeito político que detém o poder e o outro que não detém, o que não detém é submetido. o que detém e submete. Ele é objeto da relação de poder. Um é sujeito e o outro é objeto da relação de poder. Essa é uma estrutura conflituosa em si, porque demanda força, demanda reação, demanda resistência de um lado e demanda força e coação do outro lado. esse sujeito político ao contrário do sujeito jurídico ou diferente do sujeito político em alguns momentos em alguns momentos da história, em alguns momentos da realidade desse conflito há uma equiparação. Como se tivéssemos dois poderes existentes, como se dois sujeitos tivessem poder. Mas esses momentos são os momentos de instabilidade, de grande instabilidade, onde o poder principal fica ameaçado por um poder. Seja um poder progressivo, veja, no caso de revoltas ou revoluções, ou seja um poder regressivo, no caso de contra-revoluções, no caso de eventos reacionários, como fascismo ou nazismo, ou como ameaças de golpe no dia 7 de setembro. veja, a dualidade de poderes não é só entre classes, mas ela também dentro de fração de classes e nem sempre progressiva, às vezes, bastante regressiva. Voltando a Marx e o Capital, e eu já vou indo para os finalmentos aqui. Em Marx, o Capital, há uma divisão em várias camadas na análise. Então, em um dos momentos, o Marx coloca o Capital como um sujeito autônomo do processo de produção, reprodução e acumulação. E a burguesia como um sujeito passivo desse processo. Ou seja, a burguesia não é um sujeito consciente que decide. Ela é um sujeito passivo com relação ao Capital, no sentido de que ela tem que obedecer as leis do Capital, a lógica do Capital. Ela não pode se contrapor. é um sujeito obediente. Nos processos históricos, em outras obras, quando Marx analisa na trilha de histórico-política, com a luta de classes em França, a guerra civil em França, o 18 para o Mário, Marx coloca o sujeito social, ou os atores sociais, as classes em si, em alguns momentos, quando elas se tornam classe para si, quando elas têm um projeto de sociedade que satisfaça os seus interesses, suas necessidades, seus anseios, nesse momento, e não diretamente, mas nesse momento, existe a possibilidade de ter mais de um sujeito político que tenha poder de transformação ou poder de mudança. e veja que aqui ainda é diferente de agente, de ator, não é figurante do processo histórico. É uma capacidade concreta com relação à mudança social. Eu gosto muito do exemplo da Revolução Francesa, gosto dos processos da Revolução Inglesa também, mas o da Revolução Inglesa é muito espaçado, muito longo, e com muitas idas e vindas e variações geográficas também, com a entrada de atores da Escócia e etc. Mas é bastante rico. Agora, o processo francês é interessante porque ele é bastante sintético e bastante curto e bastante localizado. Então, nos favorece uma comparação histórica aqui. No processo da Revolução Francesa, você teve como organização política da burguesia contra a nobreza no processo de tomada do poder econômico, social e político. Você teve três formas de organização. Você teve a primeira convenção, foi a primeira forma, depois você teve o Clube Jacobino, ou os Jacobinos, e depois você teve o Diretório. Essas são as três primeiras formas acabadas de organizações políticas que depois vieram a se chamar partidos políticos. Então, veja, você tem aqui três níveis em um nível econômico, onde o capital é o sujeito, concluindo já, Marta, onde o capital é o sujeito autônomo e a burguesia, sujeito passivo. Você tem o sujeito social das classes em si com as suas necessidades e você tem o nível de sujeito político. Veja que a equação é diferente da equação da forma jurídica. Nesse sujeito político, no sujeito jurídico, não é necessário você ter uma organização para estabelecer a igualdade jurídica. Pode ser entre indivíduos, pode ser entre grupos também, pequenos grupos econômicos, até grandes grupos ou até entre estados. Mas, na relação política, é necessária uma forma de organização para se estabelecer como sujeito político. E aí, eu vou concluindo, chegando em Lênin, que Lênin vai teorizar, a partir dessas análises históricas, não essa que eu fiz, mas as dele, claro, vai teorizar os partidos políticos como sujeitos políticos. Tem sujeito econômico, sujeito social e o sujeito político. O partido político é um sujeito que ele é uma forma de organização de uma classe social, de grupos sociais, de camadas, de frações de classe para estabelecer uma relação política com outros sujeitos políticos, mas ainda assim é uma relação sempre conflituosa, sempre instável. Não há um respeito permanente, o respeito de vontades. Há sempre um conflito, porque o respeito às vontades de um significa o prejuízo de outro. Às vezes, se manda lideranças, representantes dos partidos de um grupo ou de uma classe com interesses contrários ao do grupo ou partido dominante, se mata, se exila, se manda para a cadeia, porque a forma jurídica tende a se manter, é uma necessidade sine qua non para a circulação, para a produção e para a realização do capital como um todo, para a realização do valor, mas até o limite. Chega um limite que volta, a burguesia tira as máscaras, como diz Parchucanes, e apela a força para manter a circulação, a produção e a circulação mercantil para manter os seus interesses. Ela deixa de ser... Não, ela continua sendo sujeito passivo. Ela reflete as necessidades do capital, seja num Estado com burguesia ou num Estado sem burguesia. O capital, ele, mantém a sua lógica e daí deriva a necessidade de se contrapor e de se derrotar ou até destruir o sujeito político oposto. para fechar, como eu disse no começo, eu não tenho respostas, eu tenho questionamentos, então, para fechar, seria para deixar em aberto. O nosso problema é como superar a forma. E o Marcos usa a supra-assunção, que é bem interessante, que é a superação positiva, tanto da forma mercantil, quanto da forma jurídica, quanto da forma política, tendo que utilizar, por determinados momentos, a forma política estabelecida no contexto atual. É isso, agradeço mais uma vez, espero ter contribuído ao debate e estamos juntos nas lutas aí. Muito obrigado. Excelente, muito obrigada, Cláudia. Foi muito boa essa palestra. Também me relembrou várias coisas que eu também precisei estudar quando estava escrevendo a minha tese. Agora, eu vou apresentar a vocês o professor Tiago, que está aqui na nossa lista como sendo o próximo convidado, o professor Tiago Kuller, que é mestre, doutorando em filosofia e teoria geral de direito pelo Largo São Francisco, da USP, também sob orientação do nosso querido professor Alisson Mascaro, membro do grupo de pesquisa Crítica dos Direitos e Objetividade Jurídica e advogado. Ele vai discorrer sobre os aspectos econômicos da precarização de direitos no pós-forodismo. Tiago, então, por favor, fique à vontade. Obrigado, Marta, pela apresentação, boa tarde a todas e todos os camaradas aqui presentes na live. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao meu mestre Alisson Mascaro pelo convite, destacar que é uma honra participar desse seminário, numa mesa composta de tantos camaradas queridos, parabenizar pelas falas da professora Patrícia, do Marcos e do Cláudio, já na expectativa das falas de Júlio e de Victor também. Parabenizar a organização do evento em nome da Thais Oxirca, que já pelo segundo ano consecutivo vem empenhando um esforço enorme para a realização desse evento e agradecer, claro, a Boitempo e a FURG pela parceria na organização geral desse evento e da veiculação desse seminário pela TV da editora Boitempo. Bom, nessa breve intervenção que eu pretendo fazer, eu pretendo trazer um pouco da reflexão que assina aquilo que já foi trazido aqui nesse evento, tanto nas intervenções das mesas de ontem, de hoje e também na palestra inaugural do professor Mascaro e tentar trazer e colocar algumas proposições e bases metodológicas notadamente em relação aos aspectos econômicos e jurídicos, mas também que envolvem essa precarização de direitos, que é o tema da nossa mesa, mas também tentar trazer algumas possíveis alternativas em termos de ferramentas teóricas para a compreensão e efetiva identificação dessas questões, né, dentro desse contexto. Então, ainda lembrando de tudo que nos foi ensinado nesses dias pelas falas da professora Beatriz Highland ontem, pela fala do professor Alisson Mascaro, do professor Rivera Lugo e do professor Alfredo Saad, tantas falas muito boas sobre essa questão das transições e de como se construiu o fordismo pós-fordismo, eu vou trazer algumas proposições teóricas que eu acredito serem interessantes para adicionar a esse debate em relação àquilo que é disposto pelo economista e sociólogo alemão Wolfgang Streck. O Streck monta uma teoria em sua obra Tempo Comprado, que inclusive é um livro publicado no Brasil pela editora Boitempo, em que ele demonstra como o capitalismo democrático se utiliza de ferramentas econômicas para o adiamento do que seria a sua crise terminal e esse adiamento ocorreria nesse período do pós-fordismo, inclusive, em breves palavras, essa compra de tempo que é o tema central do livro do Streck passa por momentos de troca do endividamento contínuo dos estados, mas por, primeiro, pelo endividamento dos estados, depois o endividamento das pessoas e também, por fim, pelo endividamento por instrumentos de financiarização, que são os chamados subprimes, que acabaram desembocando na grave crise econômica de 2008. Mas o importante que eu gostaria de trazer em relação específica à tese do Streck é a questão das crises de legitimidade do capitalismo. Essas crises podem surgir tanto do lado daqueles que ele chama dos detentores do capital, que irão se comportar como agentes, de tal sorte que passa a existir uma acumulação intensificada que só é possível com o desmantelamento desses estados de bem-estar social, como o Marcos só se comentou, e da retirada de direitos e das conquistas históricas da classe trabalhadora. Essas políticas, como nós já vimos nas falas desse seminário, afeitas ao pós-fordismo, adentram de mãos dadas com a financiarização e com a globalização. A financiarização convoca a retirada das prerrogativas historicamente estatais para controle do fluxo de capitais, tanto internamente nas nações quanto externamente, e a globalização neutraliza o poder dos estados para controlar a economia, já que ela proclama a existência de um mercado mundial transcendente aos estados nacionais. Portanto, os três processos, o pós-fordismo, a financiarização e a globalização, acabam implicando no desmantelamento das instituições democráticas capazes de oferecer resistência a esses desígnios do capital, de forma que o Estado, ou os estados, passam a apresentar aspectos, inclusive, autoritários. É importante nós falarmos aqui que o autoritarismo atual, que é visto notadamente, esse tipo que é visto hoje no Brasil, pelo menos até o presente momento, nessa data de 3 de setembro de 2021, ainda não encontrou afirmação em possibilidades abertas pela violência física, como foram os golpes militares do século XX, daqui na América Latina, como já citados pela professora Beatriz Highland de ontem, e hoje também pela professora Patricia Maeda aqui. Onde o desmantelamento das instituições democráticas, hoje ele surge como um tipo de interdição pós-fordistas das discussões econômicas para além de seus próprios limites. É um pouco daquele tina, do There is no alternative da Margaret Thatcher. A crise de legitimação, se ela pode surgir pelos atores do capital como um rompimento com o próprio momento anterior da reprodução do mal de reprodução capitalista, ela também pode surgir entre aqueles que são considerados dependentes de salário. Isso é, a partir de um momento que não é possível mais negociar um equilíbrio entre as expectativas dos detentores de capital em relação à sociedade e as expectativas de emprego e bem-estar surgem possibilidades de ruptura a partir do descumprimento daqueles acordos previamente realizados ou mesmo a impossibilidade do cumprimento de novas exigências que são realizadas por esses dependentes de salário. O fim dessa paz criada entre os detentores de capital já citada aqui, ela começa a se fragilizar nos anos 70, como num deságua dos conflitos das greves de 68 e também se alonga pela década seguinte dos anos 70 com um volume imenso de reformas e crises que vem pautados como marginalização de sindicatos, redução do funcionalismo público e outras tantas mudanças que são, como a professora Patrícia já comentou, divulgadas nesse manto de modernização, de modernizadoras. E justamente essa narrativa modernizante que surge nos anos 70, nos anos 80, desses rompimentos, desses contratos sociais, usando muitas aspas aqui do pós-guerra, acabam tendo, inclusive, os seus adeptos dentro desses dependentes de salário que surgem naquele momento como, por exemplo, mediante a inclusão da mulher no mercado de trabalho, uma moda flexibilizadora dos contratos de trabalho que agrada um público jovem e essa onda de certa forma ela acaba servindo de uma certa cooptação das pautas que são levantadas naquele maio de 68, mas que também de forma geral se desenvolveram naquela década de 60 e 70. De forma que a organização do trabalho e o surgimento de formas de novas formas de emprego próprias da evolução da sociedade ainda encontram ecos nesses estratos sociais dos trabalhadores. Então, uma geração toda foi ensinada desde então, desde a infância que o mundo é uma meritocracia e o mercado de trabalho é uma competição quase como se fosse um esporte, fazendo com que a tolerância cultural em relação à incerteza do mercado aos direitos e a própria precarização de uma forma geral aumentasse consideravelmente nas últimas décadas do século XX. Nesse sentido, o que nós vemos é um avanço cada vez maior de demandas por normas precarizantes, sejam elas reduções de direitos sociais trabalhistas, normas privatizadoras do aparelho público, eliminação de seguridade social e de mecanismos de previdência, redução do custo tributário dos estados e da receita tributária dos estados, facilitação de regulamentação para avanço do capital estrangeiro para o resto do globo, dentre outras tantas mecanismos jurídicos econômicos que vão avançando do centro do capital para as periferias para que haja esse avanço da globalização que eu já comentei. Assim, eu gostaria aqui de uma forma bastante preliminar, fazer uma proposta de uma reflexão no sentido daquilo que poderia ser considerado um tipo de hermenêutica marxista, para que nós tenhamos ferramental teórico para que possam ser revelados ou, melhor dizendo, até desvelados a todos os aspectos econômicos e todos os inconscientes e aquilo que está por detrás dessas normas jurídicas precarizantes, tentando de alguma forma colocar no debate aqui que estamos expondo hoje um tipo de método hermenêutico marxista possível como arcabouço teórico para a nossa análise jurídica. Aqui, então, a partir desse arcabouço econômico todo, já exposto no seminário e aqui colocado, eu vou me valer de um método hermenêutico apresentado pelo teórico estadunidense Frederick Jameson, que em uma das suas principais obras, chamada O Inconsciente Político, propõe um meio de interpretação que acomode a noção de causalidade estrutural por meio de horizontes semânticos, ou seja, esses círculos de análise, para assim dizer, que seriam o político, o social e o econômico, de forma que cada um desses horizontes dialeticamente transcende o próximo num método de análise para o fim de obter e desvelar a aparência de autonomia de um determinado texto e que, no nosso caso, serviria para o texto jurídico, para a norma jurídica, para a decisão e assim por diante. Então, no primeiro horizonte, a leitura feita pelo Jameson se faz pela história política na qual aquela norma está inserida e que faz alusão. O princípio básico interpretativo vai ser a narrativa individual que deve ser apreendida como a resolução imaginária de uma contradição real. Ou seja, dessa forma, deve ser feita uma análise puramente formal da estrutura das contradições que se apresentam naquele primeiro horizonte, que acaba por formar, de uma certa forma, a base para a continuidade dessa interpretação. Para o direito, por exemplo, esse primeiro horizonte seria como uma leitura dos aspectos imediatos políticos e históricos que dão a determinação da existência daquela norma. Ou seja, ainda que seja um horizonte que não seja o suficiente para a gente desvelar a completude daquilo que está por destrás da norma, já existiria um efeito prático desse primeiro nível interpretativo, que seria a verificação da contradição que determina a existência daquela norma. Isso porque o panorama histórico-político que ela foi concebida, a regra geral já determina o interesse imediato da sua existência. Em muitos casos, aqui para dar alguns exemplos bem breves, quando tratamos dentro do ambiente legislativo brasileiro, a edição de uma norma, a sua motivação, é aquele texto da exposição de motivos, então que traz a compreensão daquele panorama histórico-político, já determina interesses dos grupos e indústrias que estão por detrás daquela norma, como por exemplo uma redução fiscal ou uma redução de regulamentação, aqui até citada com uma boiada que a Patrícia comentou. O segundo horizonte interpretativo seria justamente o método social, ou seja, aquele relativo à classe e à luta de classe. É importante que se mantenha nesse segundo horizonte a análise, a exigência dessa análise dialética de forma que são estruturados elementos em torno da contradição do social. Se o primeiro era em relação a um indivíduo e ao texto em relação ao imediato político, o momento ao qual se mostra agora é a confrontação ideológica entre as classes envolvidas. Ou seja, é fundamental que se abandone qualquer aparência ou ilusão de que essas normas vêm como algo que não seja o intuito de perpetuar a voz daquela classe hegemônica, uma vez que há uma tendência de universalização desse discurso hegemônico. Portanto, a reconstrução dessas condições de disputa, seja em termos culturais ou normativos, é fundamental para que se compreenda esse horizonte de forma plena. Aqui, nós poderíamos dar exemplos, como o próprio professor Mascaro, que a configuração das normas que se assentam no Estado, o professor Mascaro vai falar no Estado de forma política disso, como as normas agem na reconfiguração das identidades, dos controles, dos saberes, das disciplinas, das classes, dos grupos, das minorias e de todos os indivíduos que conformam, de forma que o Estado conforme esse tecido social. Ou seja, aquilo forma uma constituição de toda uma subjetividade daquela sociedade. E o último horizonte, que é o mais importante de todos, que eu gostaria de trazer, até para que nós possamos aprofundar e chegar naquilo que é efetivamente a crítica ao direito, é o que se faz perante o modo de produção no qual aquela norma está inserida. Ou seja, do modo histórico-econômico, pelo ponto de vista histórico-econômico. Assim, uma hermenêutica marxista, ela se mostra como forma de desmistificar e revelar por que aquela norma cumpre uma missão ideológica específica de legitimar uma dada estrutura e também gerar formas específicas de ideologia. Sendo que o marxismo acaba por se apresentar como o único método crítico que tem essa função dessa hermenêutica negativa, de desvelar a ideologia, mas também tem uma função importante, e aqui eu já encaminho para o meu encerramento, de projetar no seu poder simultaneamente um ato utópico como uma afirmação de uma forma de classe futura específica. Portanto, se por um lado acaba por se formar uma interpretação hermenêutica marxista negativa dessa análise ideológica, que deve ser feito por um meio desse trabalho de leitura e interpretação que eu propus aqui, é importante e imperativo que se realize uma hermenêutica marxista positiva, ou seja, a estruturação de um modo de produção implica necessariamente a projeção de outros modos de produção que ainda não foram constituídos, que carregam o futuro em si, devendo existir a reafirmação que o marxismo não é apenas uma reflexão sobre o capitalismo, mas também uma expressão antecipatória de uma sociedade futura, de uma vez que o modo de produção utópico emerge do modo de produção existente no presente. Então, para a construção dessa hermenêutica marxista positiva, e aqui eu convido todos a avançarmos nesse estudo juntos, me parece que a solução é a coordenação entre o ideológico com o utópico, que está justamente na filosofia de um grande filósofo alemão chamado Ernest Bock, estudado pelo professor Mascaro na sua obra Utopia e Direito, que é importante que seja entendida a necessidade de se revolucionar as estruturas sociais do presente, sendo esse o único meio de atingir o justo como possibilidade de felicidade e dignidade numa sociedade sem classes. Então, é importante que nós não só ataquemos o modo de produção presente, mas também nos utilizemos de todo esse arcabouço para que possamos levantar ferramental e possibilidades de transformação. Agradeço a todos aqui, novamente, o convite e estamos abertos ao debate para avançarmos juntos. Obrigado a todos. Tiago, muito obrigada. Muito bonita sua palestra, principalmente porque terminou com o Bloch, e quem é aluno do Alisson e mesmo quem não é aluno do Alisson e gosta como nós são marxistas, sabem que Bloch é muita esperança, muito gostoso ler e é um excelente pensador. Muito bem. Agora nós teremos mais uma ótima palestra. Eu vou apresentar a vocês o professor Júlio César Silva Santos, que é mestre e doutor em Direito Político Econômico pelo Mackenzie, sob orientação respectivamente dos professores Alisson Mascaro e Silvio Luiz de Almeida, tenho certeza que todos aqui conhecem, advogado e sindicalista. Ele vai discorrer sobre o mercado de trabalho e a igualdade de oportunidades. Então, por favor, professor Júlio. Uma boa tarde, querida Marta. A minha gratidão, primeiramente, ao professor Alisson pelo convite de participar em tão ilustre evento, sou extremamente grato por esse convite. E eu vou iniciar a minha apresentação como o meu tema fala sobre igualdade de oportunidades e nós estamos fazendo isso muito, todos nós que militamos nos direitos sociais, é me descrever, porque muitas pessoas que podem estar nos prestigiando podem não ter ou baixa visão ou não ter a visão. Então, eu sou Júlio César, sou um homem negro de 1,86m, pele preta retinta, sempre bom destacar, e 90kg. Então, as pessoas conseguem um pouco vislumbrar quem sou eu. E esse tema é um tema muito rico, falarmos sobre igualdade de oportunidades no mercado de trabalho no momento atual. E por que eu falo isso? a gente percebe esta semana, nós tivemos a derrubada da MP 1405, e nós que lutamos pelos direitos dos trabalhadores ficamos muito felizes. Só que, vejamos bem, nós ficamos muito felizes com uma pequena vitória diante de inúmeras derrotas que tivemos nos últimos tempos voltado ao mercado de trabalho. E eu vou falar somente aqui de 2016 para cá, né? Claro, primeiramente elogiando todos aqueles que me antecederam que foram extremamente felizes nas suas falas, então a gente tem que sempre destacar isso de um ponto muito forte. E o que que acontece? Quando a gente olha a MP 1405, que esta semana houve a derrubada no Senado, a gente observa o seguinte, aquilo era um enorme paradoxo, né? Por quê? Ele é uma afronta a tudo aquilo que nós avançamos a título de legislação e a Constituição como um todo. Por quê? Principalmente na contratação de jovens sem direitos como férias, décimo terceiro e FGTS. Então, isso é realmente algo que seria muito temerário para o conjunto da sociedade. Mas eu acredito que seja importante nesse momento nós olharmos, fizemos um pequeno retrocesso a 2016. Quando nós olhamos o impeachment sofrido pela presidenta Dilma lá no dia 31 de agosto de 2016, nós tínhamos aquilo que era chamado por muitos estudiosos de neodesenvolvimentismo. Alguns perguntam era um socialismo? Não. Nós temos a certeza que tanto o governo Lula quanto o governo Dilma aquilo não era um socialismo. Era um projeto neodesenvolvimentista que se desenvolveu na medida do possível tentando fazer consensos com o grande capital. Então, toda esta formulação foi até um determinado ponto, mas depois nós tivemos um esgarçamento dessa política. E dentro desse esgarçamento, principalmente os grandes conservadores não aceitavam o que estava no bojo desse projeto. O que era esse bojo? E o que versava a respeito de igualdade de oportunidades? Todos aqueles que estudam esta temática vislumbram que nesse período houve um fortalecimento na cota para deficientes físicos, também nas cotas raciais, tanto para o ingresso no ensino superior, gratuito, como também nos cargos públicos. E, de certa forma, tanto as políticas de crédito quanto as políticas sociais, elas proporcionaram em certo grau uma pequena redistribuição da riqueza. Essa redistribuição da riqueza pelo menos permitia que as pessoas pudessem trabalhar, manter o seu sustento e até ter mesmo algumas pequenas alegrias. Ou seja, grande camada da população foi inserida na sociedade de consumo e isso sem afetar a riqueza de nenhuma forma. Então, a gente pode observar isso. Só que o que acontece? Mesmo esses pequenos confortos que a grande classe operária começou a receber, ela não era recebida com tão bom agrado pela classe dominante do nosso país. Tanto é que, através daquela questão da pedalada fiscal, foi usada para que a presidenta Dilma, naquele momento, fosse deposta do seu cargo. Então, o que que a gente percebe já nesse momento, e o trabalho sofre os reflexos disso, nós somos frutos de uma sociedade plenamente autoritária, com a ausência de consenso, e também neste momento a gente observa o que? As inúmeras fissuras que as instituições brasileiras mantêm de forma estrutural, principalmente no intuito de manter os privilégios e também a questão da meritocracia. Então, esse foi um dos grandes pontos preponderantes. Daí para frente, o que nós percebemos foi uma avalanche no desmonte trabalhista do nosso país. E por que a gente fala isso? Porque o que a gente observa é uma pactuação conservadora através do golpe. E o trabalho, aquilo que muitos falavam, quando o presidente Temer assumiu pós-golpe, que era a ponte para o futuro e que nós que somos defensores do direito do trabalho como um todo, a gente falava que era a ponte para o passado. E por que a ponte para o passado? Duas questões prioritárias foram trabalhadas nesse momento. A primeira delas foi a reforma trabalhista e a aliada à reforma trabalhista foi a lei das terceirizações. Por que a gente fala de forma muito forte que estes foram pilares de um desmonte muito rápido de toda a legislação? Porque a partir do momento que você faz uma reforma flexibilizando inúmeros direitos, você afasta do trabalhador diversas conquistas obtidas ao decorrer de décadas e lutas históricas. Então, não foi por acaso que a presidente Dilma foi tirada do poder. Existia um projeto político e ideológico que estava se estabelecendo a partir daquele momento. E a questão da lei das terceirizações permitindo a terceirização tanto na atividade de meio quanto nas atividades fins teve um impacto profundo sobre os trabalhadores. Por quê? Muitos trabalhadores que estavam em um emprego que era completamente regulado foram para a margem do sistema regulado das relações de emprego. E com isso, o que nós tivemos de ponto muito forte foi o desmonte das relações trabalhistas e principalmente um desmonte na organização sindical. E por que é importante nós falarmos desse desmonte na organização sindical impactando sobre a igualdade de oportunidades como um todo? Hoje, a maioria dos sindicatos passam por dificuldades enormes. Tanto de manutenção, vários sindicatos infelizmente tiveram que entregar as suas sedes, outros sindicatos estão funcionando na residência dos seus diretores porque infelizmente houve um sufocamento, um sucateamento da estrutura sindical, principalmente nas suas finanças. Então, o que a gente consegue observar que foi um processo estrutural de eliminação de direitos trabalhistas. E aliado a esse ponto, nós estamos falando aqui de 2017. Logo na sequência nós tivemos também o processo eleitoral. A gente sabe bem que não era o projeto Bolsonaro que desejavam, mas foi o projeto Bolsonaro que foi aquilo que foi possível para uma elite completamente conservadora. E dentro desse projeto a gente vem percebendo que a situação para os empregados ela vem precarizando ainda mais. E quando a gente fala isso eu preciso falar do lugar de fala que eu estou. Hoje eu sou dirigente sindical no Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, Osasca e região e o que a gente percebe é que cada vez mais os trabalhadores estão passando por um cenário de insegurança alimentar. Então, o que seria esse cenário de insegurança alimentar? Antes nós tínhamos a figura do miserável. Então, o miserável era aquele que não tinha o que comer. Ele não tinha o que comer, não trabalhava, ele estava totalmente desestruturado. Hoje nós temos o cenário daquele que era o típico que passava fome, o miserável, mas nós temos aquele que está em segurança alimentar mesmo estando trabalhando. Então, quem é esse que está em segurança alimentar mesmo estando trabalhando? É a pessoa que hoje é aliado à questão da pandemia, a gente tem que sempre trazer esse ponto, porque o governo Bolsonaro trouxe tantas coisas ruins para a população brasileira que até no seu governo é que a pandemia chega. E essa pandemia em um país completamente desestruturado demonstrou o forço social que a sociedade brasileira, principalmente pobre, se encontra. E por que nós tratamos desse assunto especificamente? Porque a gente vem observando cada vez mais o grau de miserabilidade também das pessoas que estão empregadas ou estão em subemprego. Por que isso? Nos tempos atuais, nós temos muitas pessoas que estão trabalhando, mas ganham um salário mínimo e não conseguem manter as suas estruturas familiares. Por que? o custo de vida de forma geral aumentou e também as contas pessoais das famílias hoje, a renda que o trabalhador ganha não consegue manter os desafios financeiros que as famílias possuem. Então a gente observa todo um projeto político e ideológico que impede os trabalhadores de sonharem em ter direitos. E esse projeto de uma forma muito estrutural acaba de forma interseccional barrando na questão da igualdade de oportunidades. E por que que nós tocamos fortemente nesse assunto e por que que esse projeto ele acaba atrapalhando de forma muito deletéria? Um exemplo. o mercado de trabalho quando nós falamos das reformas trabalhistas da reforma previdenciária entre outros essas flexibilizações foi de forma estrutural esgarçando as condições gerais dos trabalhadores. Mas automaticamente os grupos identificados em pautas identitárias acabaram também sendo cada vez mais excluídos. E hoje a grande luta dos grupos sejam negros e negras pessoas com deficiência mulheres a questão versando também na questão da orientação sexual estes hoje são os principais grupos que se vêm excluídos das principais políticas públicas do mercado de trabalho que versam a respeito da igualdade de oportunidades. A grande luta desses grupos hoje é conseguir ser abre aspas fecha aspas explorados no mercado de trabalho formal porque a grande parcela dessa população se encontram em emprego ou em trabalhos vulneráveis com baixa remuneração e muitas vezes dependendo de ajudas sociais para poderem alimentar a sua família. Então em tempos atuais a pauta de igualdade de oportunidades que é uma pauta tão cara a todos os movimentos sociais e movimentos de luta se mostra cada vez mais como se fosse uma grande utopia mas é importante que todos nós que lutamos em prol dos direitos sociais não perdamos nunca capacidade de sonhar e de lutar e até tentando respeitar aqui o meu tempo para não ultrapassar eu acho que uma figura principal para todos nós que somos estudiosos operadores do direito mestre doutores é nos colocarmos no papel de grandes aprendizes e por que que eu falo isso é fundamental que nós possamos cada vez mais termos contato com a base com os trabalhadores com as pessoas que estão no chão no chão da fábrica com as pessoas que nesse momento passam por camadas de dor e quando eu falo camadas de dor é porque muitas pessoas acumulam camadas de dores sejam por ser negros mulheres terem algum tipo de deficiência uma orientação sexual distinta daquela que aceitam então é importantíssimo que nós tenhamos uma proximidade cada vez maior que nos coloquemos também no papel de aprendiz para que possamos cada vez mais aprender e ter uma sincronicidade com estes grupos sociais que se encontram em vulnerabilidade nesse ciclo principalmente de pandemia em que a luta social a luta coletiva se faz necessário o meu muito obrigado pela abertura desse espaço e que possamos hoje sempre mantermos vivo o sentido da luta e da mobilização parabéns pela palestra muito obrigada pelas suas palavras viu foi muito lindo mesmo professor Júlio e muito necessário como tenho certeza que todos aqui concordam por fim finalizando a mesa nós vamos ter o professor Victor Silveira Garcia Ferreira ele é mestrando em filosofia filosofia do direito pelo Largo de São Francisco da USP também sobre a orientação do professor Alisson advogado e coordenador adjunto do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais então dito isso vou passar a palavra ao nosso último palestrante de hoje professor Victor muito boa tarde a todas e todos queria primeiramente agradecer o convite ao nosso querido mestre professor Alisson Mascaro que também é uma que é uma referência intelectual e também uma referência de luta para todos nós e também quero dizer que é um grande desafio estar aqui nessa mesa ao lado de queridas e queridos que inclusive foram pessoas que contribuíram decisivamente para a formação do meu próprio horizonte de mundo então para mim é uma imensa honra estar aqui bom com relação a minha fala eu quero tratar um pouco de uma contradição existente na própria dinâmica de acumulação do capital que acaba engendrando acaba trazendo a crise do trabalho que vemos hoje em dia e claro quando eu falar da crise do trabalho eu quero trazer a problemática do super encarceramento que é algo de nosso contexto e que está profundamente imbricado nessa dinâmica bom antes de entrar no tema que pretendo abordar é preciso retomarmos algumas descobertas fundamentais de Marx que inclusive estão expostas no livro 1 do capital a primeira delas é o fato de que somente há uma mercadoria no modo de produção capitalista que é capaz de gerar valor e mais valor e esta mercadoria é a força de trabalho somente a força de trabalho quanto empregada na produção ela é capaz de por meio do trabalho necessário pagar o seu próprio salário e depois com o trabalho excedente gerar o chamado mais valor vejam o salário do trabalhador ele não tem nenhuma relação com a própria prestação laboral com os valores que são criados o salário ele se vincula à reprodução e manutenção do trabalhador de modo que quando o trabalhador é empregado ele é empregado necessariamente para gerar esse mais valor e Marx refuta uma compreensão que inclusive é muito difundida até hoje no senso comum no sentido de que a acumulação do capital estaria na venda de produtos por um valor superior por um preço superior em relação àquele que foi comprado então estaria por exemplo no fato de vender camisetas por 50 reais tendo comprado elas por 10 Marx vai falar que isso não é real isso não é verdade embora isso possa trazer uma vantagem financeira monetária imediata efetivamente eu ganho fazendo essa venda da camiseta mas se levarmos em conta que esta operação é praticada por todos os agentes do capitalismo todas as mercadorias elas têm um custo adicional que é colocado pelo próprio capitalista nós vamos chegar à conclusão lógica de que esta equação do plano geral ela tende a uma soma zero não se cria novos valores a partir daí mas simplesmente se ganha aqui e se perde lá é como uma corda que se puxa portanto como diz Marx somente a força de trabalho vivo é capaz de criar mais valor e é nesse sentido que o capital ele se configura como um vampiro que vive da sucção de trabalho vivo aí está a fonte da valorização do valor mas essa dinâmica ela não é lógica ela não é estática e ela também não é simples ela traz contradições muito profundas e a primeira questão que nós temos que analisar para entender toda essa conjuntura é o fato de que o capitalismo ele é atravessado pela concorrência existem concorrentes que disputam os determinados setores produtivos e a forma mais efetiva de se passar à frente da concorrência é por meio da incorporação de tecnologias e maquinários que dinamizem a produção e reduzam custos isso num plano imediato fará que um capitalista individual passe à frente dos seus concorrentes mas é claro que não para por aí os concorrentes eles são engolidos se eles não dão andamento a essa engrenagem a essa dinâmica os concorrentes eles são impelidos a não só incorporar essas tecnologias como também superá-las eventualmente para então assumirem a hegemonia de um dado setor e como resultado desta dinâmica desta disputa nós temos inevitavelmente um avanço um desenvolvimento das próprias forças produtivas do trabalho e este avanço das forças produtivas do trabalho por mais que possa no plano imediato trazer uma ascensão em termos de acumulação de mais valor ela no médio e longo prazo traz algumas contradições que são insanáveis em primeiro lugar o avanço das forças produtivas ela reduz o valor das mercadorias porque se a grandeza do valor é dada pelo tempo socialmente necessário a sua produção quando uma camiseta não mais é produzida em três horas e passa a ser produzida em poucos minutos o seu valor se reduz de tal modo que é necessário vender cada vez mais para se alcançar os mesmos valores que se obtinha anteriormente e por outro lado o avanço das forças produtivas ela de forma também contraditória tende a eliminação do próprio da própria força de trabalho riva é evidente que existem dinâmicas de compensação para esta para este movimento para esta trajetória do capital e a dinâmica de compensação que desde o início do capitalismo é levada a cabo pelos capitais se dá por meio do aumento da produtividade e também pela expansão de mercados de tal modo que esta dinâmica de exclusão da força de trabalho seja recompensada a partir de novos contextos de novos territórios a partir da intensificação da própria exploração isso sempre foi assim desde o início do capitalismo acontece que nos anos 70 segundo os teóricos da nova crítica do valor o capitalismo ele tem diante de si duas limitações muito patentes uma limitação que é chamada de externa e uma limitação que é chamada de interna a limitação externa diz respeito a degradação ambiental diz respeito ao consumo cada vez mais acelerado dos recursos naturais de tal modo que esta dinâmica expansiva e necessariamente expansiva do capitalismo tem desencadeado uma crise ambiental que coloca em xeque não somente o capitalismo como também os próprios seres humanos hoje nós temos isso de uma forma muito clara dá para ver claramente que o meio ambiente está em colapso e aqui um pequeno parênteses não há como fugirmos da crise ambiental sem sairmos deste modo de produção capitalista porque este modo de produção capitalista se ele deixa de se expandir ele de certa forma prejudica a própria produção de mais valor que é o seu fundamento que é o seu objetivo por outro lado o limite interno diz respeito às revoluções microeletrônicas que vem sendo implementadas desde os anos 70 e essas revoluções microeletrônicas elas substituem agora o trabalho em vivo de uma forma e de uma velocidade nunca antes vista de tal modo que a própria expansão produtiva do capitalismo não tem dado conta de recompensar esta dinâmica e então dizem os teóricos a nova crítica do valor é como se o capitalismo estivesse serrando o próprio galho no qual ele se assenta aqui está uma dinâmica contraditória do modo de produção que segundo os teóricos da nova crítica o leva ao colapso e claro a lucratividade não é deixada de lado ela migra para o setor financeiro segundo os teóricos da nova crítica o capital fictício e a própria vida pautada pelo crédito elas vêm de certa forma a trazer a lucratividade mas isso não tem impacto em termos na produção de valor em termos na produção real de valor e então quero a partir disso chegar no nosso contexto quero chegar no tempo presente é evidente que surgem alguns trabalhos decorrentes de novas necessidades artificiais que são criadas pelo capitalismo mas claro esses novos trabalhos eles geralmente tendem a se situar no nível da circulação no nível da prestação de serviços no tal setor terciário como é usualmente chamado mas ainda assim mesmo se considerarmos estes novos empregos criados esses novos trabalhos nós veremos que eles não tem capacidade para absorver toda todo o contingente de trabalhadores que tem sido cada vez mais expulso do processo produtivo de tal modo que então temos um contexto em que a concorrência individual ela passa a ser muito grande dada a escassez de trabalho o desemprego ele ele se torna estrutural sempre houve desemprego mas hoje até mesmo trabalhadores se situam no âmbito do desemprego então o desemprego ele se torna estrutural e ao mesmo tempo este grande contingente de desemprego ele pressiona as remunerações laborais de tal modo que a tendência dos salários dos trabalhadores subsistentes e também dos trabalhadores informais autónomos tende a cada vez mais cair e aqui estamos diante de uma importante raiz da precarização e uma questão também que é muito importante ser analisada diz respeito ao próprio avanço da tecnologia os liberais por muito tempo falaram que a tecnologia melhoraria as condições de trabalho que os trabalhos penosos seriam de certa forma assumidos pela tecnologia ao passo que novos empregos seriam gerados toda essa falácia nós ouvimos por muito tempo mas o que nós temos visto no plano da materialidade é justamente o contrário a tecnologia ela tem exacerbado a exploração dos trabalhadores subsistentes e ela tem inclusive possibilitado a extensão da própria jornada de trabalho veja hoje com a tecnologia é possível regulamentar uma máquina para que ela extraia com mais intensidade e eficácia o trabalho do próprio trabalhador e ao mesmo tempo com o whatsapp com o e-mail é possível estabelecer canais de comunicação entre patrão e trabalhador que excedem o próprio local de trabalho e claro diante dessas novas tecnologias que surgem que revolucionam ao mesmo tempo as forças produtivas o trabalhador precisa ser cada vez mais flexível e pronto para assumir postos de trabalho que porventura não tem nada a ver com a sua própria formação então estamos aqui diante de um cenário catastrófico e ao mesmo tempo inclusive mais um parênteses que eu gostaria de falar este cenário de intensificação do trabalho de desemprego cada vez crescente de concorrência exacerbada aqui está também uma importante determinação para o aumento da crise psíquica dos próprios sujeitos que estão neste momento histórico sofrendo com este esgarçamento do capitalismo importante ressaltar isso depressões ansiedade síndrome de burnout tudo se inscreve dentro desta lógica e por fim chegando na questão do direito penal é fundamental entendermos que esta dinâmica do capital inclusive é potencializada pelo próprio Estado que se volta agora ao setor das finanças isso engendra uma população cada vez mais descartável uma população cada vez mais supérflua uma população que já não tem mais nenhuma utilidade para os fins da valorização do valor nós temos hoje um excedente negativo de trabalhadores pessoas que podem ser eliminadas sem qualquer prejuízo para a própria reprodução social e é justamente no contexto da criação desta classe na verdade não esta classe mas este contingente populacional excedente que os direitos sociais eles são na maioria dos países extirpados ou reduzidos a mínima potência e ao mesmo tempo o sistema penal ele assume uma certa preponderância para regulamentar e está acabando meu tempo vou finalizar e para ao mesmo tempo de certa forma controlar essa população o que é o direito penal hoje em dia o direito penal hoje em dia ele nada mais é do que uma estratégia do próprio poder político de eliminação desta classe deste grupo de pessoas que excedem as relações de produção de um modo a jogá-los em verdadeiros depósitos neutralizantes chamados de penitenciárias ou prisões em geral a prisão hoje é justamente um depósito onde se jogam pessoas excedentes com a expectativa inclusive de que elas morram eu queria para terminar minha fala dizer que eu não tenho expectativa de um retorno às condições do cordismo também não quero isso porque a exploração também estava presente naquele momento mas não acho que tenha nem como retornarmos mais a esse ponto eu acho que se não sairmos desse buraco o cenário de barbárie ele tende a ser cada vez pior então para finalizar minha fala também para fazer homenagem a uma grande pensadora marxista eu gostaria de dizer que hoje mais do que nunca é socialismo ou barbárie muito obrigado obrigada professor muito obrigada professor Victor pelas suas pelas suas palestras suas palavras e certamente que nós todos concordamos com você muito obrigado agora vamos passar agora a um momento em que poderemos selecionar algumas perguntas haverá um pequeno tempo de cinco minutos para cada um poder responder algumas infelizmente vão ter que ser selecionadas algumas poucas perguntas tivemos muitas e ótimas perguntas pertinentes relacionadas a tudo que foi dito então eu e a minha Thais que ajudou muito aqui Suzana também mediadora de mesa que vocês também vão ver vão participar ajudaram também outros colegas a selecionar as perguntas e agora eu vou tentar selecionadas e passar a palavra primeiramente para os professores na ordem e que eles foram colocados só um instante por gentileza professora patrícia oi professora patrícia sua palestra foi muito muito apreciada não só por mim mas também por inúmeros espectadores que parabenizaram né e para você bem como também acredito que poderia ser feito para a mesma pergunta para o professor Marcos Alcir e também nessa nessa seara também para o professor Victor que acabou de dizer eu vou tentar juntar algumas perguntas tá em uma só e eu gostaria de saber o seguinte como se daria pergunta Júlia Cardoso ou Fidalgo Ramos uma uma resistência a esses ataques neoliberais né movimentos como esse do breque dos apes entregadores antifascistas como eles podem contribuir para novas articulações políticas e culturais de resistência né e também existe uma outra questão um pouco mais profunda que seria quais são as diferenças em se pensar o ornamento jurídico do trabalho em um país como a Inglaterra e o seu contrato de zero hora em um país dependente como o Brasil né como como no sentido de quais grupos são mais atingidos como se essas formações sociais de novas legislações trabalhistas como elas se apresentam isso é uma outra pergunta do João Pedro eu não sei se ficou muito claro qualquer coisa eu posso repetir posso responder por gentileza bom obrigada Júlia e João Pedro pelas perguntas eu vou ser muito sucinta para poder também ouvir a opinião dos colegas né olha a resistência a ataques neoliberais bom eu acho que precisa ter mobilização né isso daí é inevitável mas também é importante a disputa pelas narrativas né a gente precisa colocar né em discussão tudo isso que a gente tem de conhecimento aqui né nessa bolha quase né de conhecimento e proporcionar né que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento então a promoção de eventos como o de hoje eu acho que ajuda muito né no ganho de consciência né e enfim resposta fácil não tem né então eu acho que a gente está aqui também com esse intuito né de colaborar nesse não só nessa resistência aos ataques mas na superação mesmo né do que está posto agora com relação à pergunta do João eu fico muito contente que você tenha trazido a questão do zero our contract porque de fato é um dos assuntos sobre os quais eu me debrucei né nos meus estudos acadêmicos e enfim a gente consegue importar tudo de ruim né muito facilmente muito rapidamente né avanços né o tal do estado de bem-estar social a gente nunca conseguiu implementar né mas as perversidades a gente importa muito facilmente e assim como ele começou também como uma prática né no mercado de trabalho lá na Inglaterra ele também teve outras tentativas aqui no Brasil né então tem rede de fast food que tinha implementado uma tal de jornada móvel e flexível né numa experiência né de um contrato zero hora antes mesmo de ter previsão legal então tem diferença claro que tem porque de todo modo a gente tem que lembrar que a gente faz parte né de de uma história né de uma terra que foi colonizada né que a gente parte de outro lugar né então a precarização aqui acontece aconteceu lá mas aqui ela é mais profunda porque a gente já parte de um lugar de desvantagem então é muito duro mesmo muito enfim é muito difícil né e e é engraçado assim que existem outros modelos né de contrato de trabalho intermitente no mundo mas o mais digamos precário né que era o mais o mais livre né entre aspas era esse modelo britânico e foi justamente esse modelo que inspirou né nossos legisladores aqui e é é triste é triste então em termos da ideia desse do modelo desse contrato né o nosso modelo é totalmente influenciado pelo modelo britânico as consequências aqui no entanto elas são piores não tenho dúvidas disso basta lembrar que tem mais de 20 anos esse tipo de contratual na Inglaterra e ainda assim é residual claro que a cada ano vai aumentando e talvez agora na pandemia tenha se expandido né porque precarizou enfim de uma maneira geral o mercado de trabalho mas aqui no Brasil depois da reforma trabalhista a maior parte dos novos contratos de trabalho foi nessa modalidade então já chega assim arrebentando tudo então é grave enfim é isso por enquanto obrigada professora Marcos você teria alguma coisa acrescentar nesse sentido sim em especial com relação a questão da resistência ao capitalismo eu acho que o cerne da questão é essa essa questão como fazer a resistência né porque até então nós estamos atuando os trabalhadores de uma forma geral e eu sou trabalhador da área pública e participo de sindicatos da pública na central do servidor do serviço público né o que a gente percebe que as atuações até então inclusive em relação ao trabalho são atuações fragmentadas né e a hegemonia do capitalismo da ideologia capitalista né é de forma complementar é uma completude né eles atuam de forma totalizante então por meio de sintomas o racismo a misoginia né a questão do digamos assim a homofobia tudo isso são sintomas do capitalismo e cria-se então por conta disso núcleos né uma situação fragmentada o que é o que se faz necessário como que a gente deve atuar tendo em vista isso primeiro compreender que essas questões elas não são questões isoladas a gente não pode falar em relação ao feminismo pude simplesmente desconectado de toda o resto da questão social porque aí você o Itaú fala de feminismo fala de racismo né a Rede Globo fala o sistema financeiro defende até questões da da natureza né da preservação ambiental né então se trata de acabar com o que causa esse tipo de sintoma né qual o causador da doença não adianta você meramente combater sintomas deve-se tratar essas questões sim mas dentro de um contexto amplo então o que a gente procura fazer no meio sindical é unir esses saberes essa compreensão do todo até fizemos estamos fazendo agora um curso de formação sindical né pra que a gente possa aglutinar esses conhecimentos né essa forma de compreensão né o Lênin dizia o seguinte né vamos caminhar podemos caminhar separadamente mas nós temos que aprender a copiar juntos ainda não aprendemos a copiar juntos nós estamos nesse processo de aprendizado pra que a gente possa copiar juntos como agora tá acontecendo com a com a PEC 32 nós estamos tendo um trabalho entre as centrais conjuntamente para que a gente possa reagir a essa destruição do serviço público né do bem-estar social então é Álvaro Vieira Pinto é um sociólogo pouco conhecido no Brasil que ele faz o seguinte a a contradição principal é é é a compreensão do desenvolvimento nacional né isso deve ser levado para as massas para que elas tenham essa essa elevação né sair daquele momento do de trabalhar primeiro fazer uma constituição de si uma compreensão de si e partir para trabalho para si né e esse trabalho de conscientização né e a solução dessa contradição principal é o que nos cabe né enquanto servidores públicos enquanto trabalhadores né enquanto pesquisadores do direito né de vários saberes que a gente deve aprender aglutinar trabalharmos juntos para que a gente possa superar esse modo de produção capitalista não adianta como disse o 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 é inerente ao sistema esse essa contradição no sentido de excluir o ser humano então a contradição é ele falou bem o 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 essa irracionalidade do capitalismo a gente tem que compreender é que é necessário um trabalho conjunto de todos os servidores trabalhadores no sentido de uma superação desse modelo que já chegou na sua exaustão e ele trabalha contra a vida ele tem um aspecto irracional e já não tem mais aquela irracionalidade que ele tinha inicialmente contra o sistema feudal agora ele é a crise o capitalismo é a crise é isso muito obrigada muito obrigada Marcos obrigada pela pela sua contribuição eu havia mencionado o Vitor mas é porque ele havia acabado de falar eu peço desculpas na verdade eu gostaria de perguntar se o Cláudio tem algo a acrescentar com relação às perguntas se você quiser eu posso repeti-las Cláudio você está me ouvindo seu microfone está desligado vocês conseguem me ouvir Cláudio você está me ouvindo não eu estou gostando do debate se tiver alguma pergunta específica porque eu falei eu posso comentar mas tem uma pergunta tem uma pergunta para você não tenho nada a acrescentar estou gostando muito do debate das apresentações eu gostei muito da apresentação do Júlio gostei muito da apresentação do Vitor mas a Patrícia saudade saudade da Patrícia do pessoal é isso tá legal mas você gostaria só de saber se você tem alguma coisa a comentar sobre como se daria uma resistência aos ataques neoliberais movimentos como esse do Breck do Zap empregadores antifascistas eles podem contribuir para novas articulações políticas e culturais da resistência como perguntou Júlia no chat Cláudio Cláudio eu passo vou passar a palavra para você se você quiser falar nossa é uma pergunta muito grande tem que ser fazer outro seminário só sobre essa pergunta organizar a resistência aos ataques neoliberais não tem uma resposta tá tudo em jogo você vai dar um curso sobre isso Cláudio logo logo muito grande tem a resposta é difícil eu acho que a estratégia a estratégia original do Marx a estratégia original do Lenin estão válidas estão plenamente válidas mas nós precisamos atualizá-los são mais de 100 anos de mudanças sem detalhes assim como a gente elaborou conceitos e está elaborando conceitos médicos sobre as formas conceitos médios sobre as formas de regulação nós precisamos sentar pensar e elaborar estudar conceitos médios no problema da superação sobretudo da transição nós temos dois problemas o primeiro problema é a situação atual fazendo análise mais geral em particular eu lembro muito dos escritos do Gramsci porque o Gramsci ele escrevia momentos com relação ao fascismo no poder na Itália e momentos com a volta da democracia e momentos a construção do socialismo então nós temos que pensar em três momentos políticos diferentes o momento atual que é a superação do bolsonarismo que não é só o Bolsonaro não é só a família é um problema social grave a gente tem visto essa articulação de manifestos contra as ameaças golpistas dele tem várias entidades empresariais burguesas se articulando em defesa da democracia que como o Lenin dizia é a melhor forma de dominação e exploração mas setores apoiando o Bolsonaro como a Federação das Indústrias de Minas Gerais a do Comércio de Minas agora soltou uma nota contrária os setores ruralistas claramente do lado do Bolsonaro os setores do comércio varejista o velho da Havan Riachuelo e companhia então o bolsonarismo é um fenômeno mais amplo mais profundo que nós precisamos estudar com mais calma com mais atenção uma vez superado o problema do bolsonarismo que é um problema presente isso que o Márcio Salser falava a contradição presente a contradição atual aí nós temos que relaborar dependendo da forma como a gente superar como chegar ao socialismo ou iniciar uma nova experiência socialista e aí é uma outra etapa iniciar uma nova experiência socialista não repetir os mesmos erros ter um programa mais avançado mais acabado um programa que vá à raiz dos problemas que vá à superação das formas e conteúdos sociais não fique apenas na aparência ainda adianta estatizar isso está claro você pode ter uma economia estatal e ainda assim estar a serviço do capital e o Brasil teve 60% do PIB estatizado no final da ditadura militar e nem por isso era socialista tinha burguesia aqui dentro então estados onde você tinha toda a economia praticamente toda a economia estatizada não quer dizer que eram socialistas esse eu acho que é o problema teórico programático da intelectualidade esquerda do século 21 desse início do século 21 pensar a transição é pensar a superação das formas e conteúdos sociais não basta medidas pretensamente socialistas mas que no fundo são pró-capitalistas é isso que esse é o problema essa é uma equação gigante mas a solução para isso tem que sentar ler e escrever muito e debater eu acho que uma coisa importante para fechar esses seminários como dizia o do sé esses seminários são luta de classe esses seminários esses debates teóricos essas elaborações estimular o estudo e a elaboração as apresentações do pessoal do grupo de estudo nas mesas esses debates entre nós que já estão há mais tempo isso é parte da luta de classe isso é parte do esforço para a superação então em certo sentido em certa parte nós estamos fazendo a nossa parte aqui mas não é tudo é preciso muito mais a luta política organização social envolvimento a luta sindical a luta dentro dos partidos e com os partidos de esquerda obviamente contra os partidos de direitos é uma outra parte importante que a gente precisa ver se não entrar diretamente a gente precisa ver como ter uma relação mais direta com esses é isso muito obrigada muito obrigada agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta também aglutinada e também uma específica para o professor Júlio após essa pergunta que eu vou fazer para o Tiago e também uma sobre o Tiago em exploração apoiando o Bolsonaro com a Federação das Indústrias Milagrais qual que é o problema teórico programado você está me ouvindo professor? sim estou te ouvindo Cláudio eu vou pedir só e obrigado perfeito tá bom num cenário de possibilidades de alteração da conjuntura política como a gente está agora qual seria a viabilidade em termos de governabilidade capacidade de estabelecimento de pautas voltadas a mínima proteção da classe trabalhadora de um governo entre aspas social-democrata nesse cenário de crise de crise do capitalismo na periferia do sistema quais seriam as implicações do pós-fordismo na questão super exploração do trabalho na periferia perguntou opinião precisa e Suzana bom primeiro eu acho importante a questão de viabilidade a questão de governabilidade são que a Suzana comentou obrigado pela pergunta inclusive eu acho que elas passam novamente por aquilo que de alguma forma já foi dito em alguns momentos da nossa exposição e também das exposições que vieram nas mesas anteriores a questão de como o professor Alisson Mascaro insiste fala muitas vezes e falou na sua palestra de abertura a questão da possibilidade de um governo mais social-democrata ela passa também pela manutenção de uma reprodução capitalista apenas um governo neoliberal um pouco mais progressista vamos dizer assim não é mesmo tanto Vitor quanto Cláudio comentaram brevemente o Vitor mais do que Cláudio mas comentaram sobre a nova crítica do valor um dos dos expoentes da nova crítica do valor que é o Robert Kurs ele tem um livro chamado Razão Sangrenta e a partir da leitura dele e de outras leituras como da Nancy Fraser também que tem um livro intitulado O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer a gente começa a ver que hoje talvez as lutas progressistas da esquerda que são históricas da esquerda radical da esquerda transformadora elas acabaram de uma certa forma por ficar resvaladas a um segundo nível de discussão enquanto o que se discute hoje é como o Marcos Alcir muito bem colocou na fala dele há pouco o que seria um pouco mais de direitos dentro de um capitalismo de um governo social-democrata com uma proteção um pouco maior das questões de pautas de minorias pautas importantes como das lutas feministas das lutas antirracistas das lutas pelos direitos LGBTQ+, e por todas as outras lutas como as lutas pela proteção ambiental e dos direitos dos trabalhadores e etc. Entretanto essa luta ela foi cooptada por esse neoliberalismo progressista hoje a pauta que era até final do ano passado era o Biden versus Trump ninguém se discute ou pelo menos não espera que dentro de um círculo marxista de discussão que se escolha por Biden porque a escolha pelo democrata americano que é um neoliberal um pouco mais progressista é o mesmo capitalismo é a mesma exploração ela só tem uma cor diferente como o mestre Alisson gosta de falar ele só é pintado de laranja e tem uma bolinha no meio não é? Então ele não é aquele que traz a verdadeira transformação então sim pode haver viabilidade ou é possível que haja governabilidade para fazer pautas mais progressistas é possível que um governo eleito democraticamente na nossa democracia desse estado democrático de direito possa fazer reformas no sentido de aumentar a taxa de juros para se diminuir o peso cambial e assim possivelmente diminuir o preço dos alimentos que estão na prateleira do mercado porque hoje o grande conglomerado do agronegócio exige uma taxa de câmbio alta para que tenha receita de exportação porque é isso que acontece isso pode acontecer pode mediante determinadas alterações políticas fiscais que permitam incentivos fiscais de determinadas reduções tributárias como se aconteceu no governo Dilma por exemplo podem permitir um maior acesso a bens de consumo como foram todas as reduções fiscais que aconteceram nessa última década que privilegiaram que possibilitaram a inclusão e a aquisição de bens de consumo pela classe trabalhadora isso é possível sim é possível e há viabilidade dentro da governabilidade como havia pouco tempo atrás mas essa não é a questão isso é atuar na chave do capitalismo dentro do mesmo capitalismo não é a transformação como eu falava para encerrar essa fala do Robert Kurs hoje existe uma disputa entre um anti-iluminismo que seria aquele mais retrógrado mais violento mais quase que medieval feudalista e aquele que é o mais iluminista que é aquele que é um capitalismo progressista a gente não pode falar nessa chave se nós falarmos nessa chave nós falamos a média daquilo que é dito por todos e não conseguimos nenhum tipo de transformação a luta é importante ela é fundamental como todos aqui muito bem frisaram a luta política diária mas ela tem que ser voltada sim para a transformação e para encerrar mesmo hoje eu acho que é muito importante os estudos econômicos e os novos estudos de planificação que cada vez mais tem sido realizados e que atualizam estudos como do Charles Betelain de Urs Carlanche que foram teóricos que debateram com a escola austríaca e que criaram métodos do cálculo econômico que permita sim uma transformação e finalmente a superação do que seria o equivalente universal que é o que se discute tanto hoje então acho que existem métodos econômicos para serem implementados e assim podemos efetivamente temos uma teoria econômica para seguir em uma sociedade transformada obrigada Thiago agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Júlio que chegou especificamente para ele professor Júlio está me ouvindo? ouço com certeza então é o seguinte eu vou te perguntar assim o professor William Pérez Chaves perguntou para você se o possível novo governo Lula não encontrará o mesmo terreno apto a uma conciliação de classes tal com os seus primeiros governos como o professor enxerga as possibilidades do trabalhismo e do sindicalismo nesse cenário? tá eu agradeço muito ao William a pergunta que ele nos faz é uma pergunta assim muito importante eu tenho a compreensão que não podemos comparar o presidente Lula ingressando num projeto de poder em 2012 com um projeto de governo que se iniciará em 2023 se assim ele ganhar as eleições são cenários completamente distintos não que lá atrás em 2002 já não tivesse muito bem estruturado as estruturas do capitalismo mas o que nós temos agora principalmente são estruturas sociais e econômicas alicerçadas quase que completamente para garantir o mercado e a segurança jurídica então assim e nós tínhamos já naquele momento um movimento sindical que era um movimento sindical mesmo com todas as perdas mas um movimento sindical muito melhor estruturado para garantir a luta o que nós temos hoje e um novo governo Lula vai enfrentar todas essas dificuldades é o que? ele vai encontrar um cenário sindical quase que não vou dizer completamente mas totalmente desmantelado as entidades sindicais hoje passam por problemas profundos eu sou do sindicato dos bancários de São Paulo Osasca e região nós felizmente ainda conseguimos ter uma certa capilaridade na nossa atuação mas o que a gente percebe em todas as principais centrais sindicais que tem suas confederações federações e sindicatos muitos sindicatos não conseguem hoje virar um sindicato quase que cartorários na sua maior parte então a reconstrução eu digo esse nome a reconstrução do movimento sindical ela vai se fazer necessária e o que acontece ela não está sendo reconstruída agora se for o presidente Lula algum outro projeto progressista que ingresse ao poder ela vai ser reconstruída a partir deste momento e o que a gente percebe é o seguinte a desconstrução de todo o ordenamento trabalhista e também a desestruturação do movimento sindical vão criar seja o presidente Lula ou o próximo governo um ambiente muito complexo e temerário não dá para termos em mente que com o ingresso seja do Lula ou qualquer outro projeto progressista a chave vai se virar de um dia para o outro porque o Brasil de uma forma quase que completa ele está sendo desestruturado na economia socialmente né então a gente percebe isso e quando a gente fala em trabalho cada vez mais os trabalhadores não tem a compreensão de que podem ter direitos então esse é um fenômeno cada vez mais acentuado uma naturalização da vulnerabilidade do mercado de trabalho e aliado a isso nós temos questões estruturais da sociedade que aumentam as questões fundamentalistas que dificultam ainda mais a atuação tanto do trabalho como também do sindicalismo só para vocês terem um exemplo hoje toda a questão da fundamentação religiosa ela impacta socialmente no conjunto dos trabalhadores eu faço um trabalho e aí é um trabalho social com pessoas carentes pessoas que estão trabalhando e precisam manter a segurança alimentar com cestas básicas alimento e tudo mais quando a gente conversa com essas pessoas e nós tentamos identificar com elas o porquê elas estão nessa situação muitas delas dizem que estão nessa situação porque Deus quer e porque essa situação ela é uma questão temporária e que Deus vai resolver o problema então ou seja o conjunto dos trabalhadores não consegue perceber as raízes dos nossos problemas sociais econômicos e políticos então parte de nós que somos os lutadores eu digo sempre das causas quase que impossíveis é um trabalho de conscientização e de mobilização e educação da força trabalhadora perfeito perfeito muito obrigada muito obrigada pela sua resposta e por fim Victor você me ouve gostaria de fazer uma última pergunta de Maria foi uma pergunta dupla de Maria Eduarda e Rodrigo Ricoi Dias para você quais estratégias de mobilização dos trabalhadores você acredita seriam viáveis ante a extrema precarização do trabalho considerando as limitações estruturais da luta pela manutenção dos direitos e como fazer com que as lutas dos trabalhadores se tornem mais vanguardistas e propositivas como eram há poucas décadas bom obrigado pelas perguntas como o Cláudio bem enfatizou é sempre um grande desafio é muito difícil apontar alternativas nesse momento que como eu ressaltei na minha fala é cada vez mais complicado porque nós temos uma redução dos trabalhadores nesse contexto ao mesmo tempo um aumento das pessoas excluídas que já não tem mais qualquer utilidade para valorização do valor os trabalhos mais precarizados vejam em plataformas eles não possibilitam um dispositivo de organização como nós tínhamos no passado os trabalhadores eles não ficam em fábrica é muito mais difícil hoje você articular uma luta a partir deste cenário apesar de que claro temos lutadores notáveis que tem conseguido trazer para o cerne da questão para o cerne do problema todo esse contingente de trabalhadores que eu diria informal enfim é muito complicado muito difícil eu acho que nós da esquerda e aqui eu vou fazer uma proposição mais em termos de discurso que não deixa de ser uma prática inclusive isso foi também falado pelo Tiago muito bem nós precisamos a partir de agora deixar de ficar batendo nos sintomas né na questão simplesmente dos direitos em termos quantitativos né como enfatiza muito bem o querido mestre Allison nós precisamos agora passar a falar o nome do problema e o nome do problema é capitalismo e tentar com isso tocar mentes e corações na expectativa de uma eventual derrubada neste zumbi que é o modo de produção capitalista e que é o que está definhando e ao mesmo tempo cada vez mais incrementando as produções de barbárie né então eu me limitaria essa resposta mas claro né é preciso continuarmos engajados na luta e com a esperança sempre da transformação social muito obrigada muito obrigada muito obrigada e muito obrigada a todos na verdade pelas palavras né e obrigada Vitor obrigada novamente a todos pelas palavras né que denotam claramente a quantidade de sabedoria de estudo de esperança que vocês trouxeram que permeiam todas as falas de vocês é eu gostaria de saber se vocês tem algumas considerações finais né pra dizer a nossa mesa e a qual mais uma vez eu agradeço faço portanto a palavra novamente a professora Patrícia e em seguida na mesma ordem bom só me resta agradecer a oportunidade de participar desse evento tão tão bacana com pessoas tão inteligentes e profundas muito muito obrigada a todos e todas e eu fico à disposição vamos em frente um abraço Obrigado pela oportunidade e a questão é essa mesmo são esses eventos são conversas esclarecimento e a gente criar uma força contrária a esse modo de produção que ele já atingiu o seu limite né então é barbárie ou socialismo Bom eu também faço as palavras da Patrícia do Marcos as minhas palavras alguns colegas me falaram é socialismo ou barbárie eu acho que civilização ou barbárie é a primeira grande tarefa depois depois de uma antiga civilização ou a única forma de manter a civilização é a palavra socialismo é isso É apenas agradecer aqui ao convite novamente foi uma uma mesa extremamente prolífica muitas palavras incríveis aqui ditas e assinar embaixo as palavras da professora Patrícia do Marcos e do e do Cláudio que temos força no segmento das nossas lutas e das de todas as reflexões e que um grande abraço a todos eu quero agradecer a todos pela oportunidade de participar deste evento principalmente a todos aqueles que nos assistem que abrem as portas dos seus lares para que nós possamos agregar um pouco mais de conhecimento e que tenham sempre em mente a importância da luta coletiva em prol dos direitos sociais muito obrigado muito obrigado a todas e todos queria saudar todos as camaradas todas as camaradas e dizer que temos que manter firme nos manter firmes na luta para atingirmos nosso objetivo e aqui um grande abraço muito obrigado obrigada sobre conflitos sociais amanhã haverá ainda às 10 horas mesa que discutirá o assunto instituições e crise às 14 horas o tema será geopolítica golpes e lutas de transformação às 16 horas haverá palestras palavras de encerramento com a presença novamente do professor Alisson e de outros brilhantes e ilustres professores mais uma vez aproveito e sejo para convidar todos os espectadores a conferir no site da editora Boitempo e também no link de descrição aqui desse vídeo um combo de promoção das três obras basais professor Alisson Mascaro que são Estado Forma Política Crise e Golpe e Crise e Pandemia bem como também o o folheto a pré-venda da reimpressão da margem esquerda número 30 dossiê Marxismo e Direito que foi por ele também pelo professor coordenado e também gostaria que vocês visitassem e lessem acompanhassem o grupo no http críticadodireito.com Boas tardes vida longa e próspera com terra e paz